A gente tá correndo. A gente, pra nós, é legal rodar nisso aí. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Tudo certo. Ô, ô, Roberto. É, avisa o terror aí pra ele vir pra cá, porque eu acho que ele tá sozinho lá ou só tá com você lá na sala. Microfone ativado. Veja aí se ele não dormiu na sala. Ô, terrorista, meu filho, venha cá pro discórdia. Terrorista. Então, Cristiano, aí no caso, você só faz só comboio ou o sol tá jogando agora no mapa brasileiro? Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar mais uma livezinha bacana. Olha, ele chegou. Chique do bacanizado. Nós fazemos comboio. Já abri a live já, hein? Beleza, Roberto. A gente fazemos comboio dia a dia, né? Dia a dia nós fazemos comboio, todo dia de manhã. Comboio que eu faço aqui pelo meu canal. E também fazemos... E também fazemos comboios à noite. Valeu, moça. A gente tem uns três ou quatro comboios semanais à noite. Na segunda-feira, a nova logística. Na quinta, se eu não me engano, tem a... Não me lembro qual é a outra empresa. Na sexta-feira, a lauto. No sábado, não tem. Por enquanto, não tem. E no domingo, é a rafa. Nós temos esses comboios à noite. No sábado, no sábado, ali, o quê? Algum evento, assim, que vocês fazem? No sábado, geralmente, a gente não fazemos, porque não tem no calendário. Antes, tinha a GCEI. Mas, assim, como vai voltar a GCEI de novo? A gente vai voltar de novo pra... Obrigadão, aí, ó. Fazer no sábado. Na terça e na quarta, não tá tendo comboio por agendamento de calendário. Não tem empresas que vai... Tem empresas que participam, mas não tem empresas que tá fazendo comboio nesses dois dias. Aí fica complicado mesmo pra preencher, no caso, a semana, né? Pra ficar completo de segunda ou de domingo a domingo, no caso, né? Não tem problema, não. De boa. Fica tranquila, de boa. A gente não tem essa, não. Vamos lá, meu povo. E aí, seu Alan. Bom dia. Alan, multado. Ele tá multado. Aí, eu acho que ele tá dormindo na sala. Pega um alado de 3536 km, galera. E aí, Cris? Bora. Você vai rodar junto com a gente ou vai fazer outra coisa lá? Ah, eu tô de busão aqui. Então, divirta, assim. A gente vai voltar tudo. Busão, outro dia. Aí, eu desmutei, o pão falou e multou. É um game mesmo. Vire à esquerda. Bom, deixa eu abrir o dia, tá na hora. O Carlos já tá aqui. Eu ia chamar o... Ele tava começando a chamar o Carlos de Renato, que o teu nome é o mesmo. Mas, o outro Carlos não tá aqui, não adianta. Tem que ser Carlos mesmo. Vire à direita. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, Roberto. Tanto banho assim não. Não tem assim. Não dá um tiro da gota aqui não. Tá parecendo o Tom. Tom tem essa mania, pô. E aí, Tom? Tá frio aí? Aí, tá botado. É, meu soco viaja hoje, hein? Você tá doido. Aí, eu falei, ó, o senhor vai pra pertinho de uma pessoa, chamado Cristiano. Você falou pra ele que ele vai pra pertinho de uma pessoa? Só isso? Só? Ó, ó, o sol que tá no jogo aqui. Você tá doido. Opa, voltei. E aí, o Tom? Oi. Tá frio aí, não? Ué, nem o tempo tá aparecendo aqui, mas tá friozinho. Tá gostosinho. Ela, ontem, bateu 19, ontem. Cadê o terror? Adormiu de novo? Fala aí, doido. Terror, é... Fala um pouco aqui, já... Tá em live já, Cristiano? Acabei de abrir, não. Acabei de abrir, não. Só vou ver. Tem live. Posso, posso, fazer a coisa com ele aqui mesmo? Com a entrevista aqui mesmo? Que a senhora já fez, né? Que a senhora já gravei ali, já. O que você falou ali, já foi, já. Bom, eu ia dizer por causa do Roberto, mas Roberto, eles que podem fazer, faça. Pode, pode, Roberto? Eles que podem, pode fazer, faça. Não pega nada, não. É, já é uma interação. Ô, desgrama, 130. Tô falando que eu me empolgo nos bagulhos, ó. 130, 30. Ô, Roberto, relaxa aí, que agora é o que ele vai fazer. Você mandou ele falar, ele vai fazer o negócio. Vai lá. A sala já tá aberta, viu, cara? A sala já tá aberta, viu, cara? Alô. Alô, terror. Olha aí. O que é ele? Bom, estamos ao vivo aqui com... Não é um cara de terror, não, velho. É o Alan. Mas ele gosta, desde que chama de terror, né, terror? Alan Wake. Bom, estamos aqui ao vivo falando da entrevista sobre o presidente da GMT Transporte, onde ele vai estar fazendo um resumo ali em 10 minutos ali, que é o máximo que a gente tá fazendo em todas as empresas. E queremos saber, terror, sobre o seu andamento, o resumo que você faz sobre a GMT da sua gestão pra cá. Bom dia aí pra todo mundo e vamos embora. Bom dia, rapaziada. Primeiramente, mano, a GMT foi a primeira empresa que eu entrei e até hoje eu tô nela. Teve algumas mudanças de presidência até eu chegar à presidência. Teve algumas mudanças que você fez na empresa. E o pessoal não corria junto com a empresa. Acho que eu fui o primeiro a chegar e falar assim, mano, vou colocar a empresa no mapa. Coloquei logo no mapa aí, ah, só pra começar. Falei, aí, eu sou monstro. Mas eu pensei que não tem o que reclamar não, mano. A empresa é top. Dá pra gente se divertir, rodar enquanto joga. Enquanto joga, né, enquanto tá rodando no simulador, dá pra gente se divertir. Entendeu? A gente conversa em canal também, que a gente tá fazendo aqui agora. Passou a nossa piada. Mano, se você sei que é diversão, é só entrar na GMT, mano. Porque o dia do dia que eu entrei aqui é só exato. É só exato. O que eu mais vivo aqui mesmo é só exato. O que propôs lá é o que mais todo mundo tá falando. E depois que, ó, especialmente entrou na entrevista também ali o diretor-geral de lá também, que é o Fábio Oliveira Games, que daqui a pouco a gente vai tá falando com ele. Bom dia, Fábio. Mentira. O que que tem aí? Nada a ver com o que ele tá falando aí. Tudo mentira, viu? Então, né, fi, é uma entrevista da empresa GMT e se... Figa em frente. Como presidente não, como diretor, é só a vez de falar. Acabei de terminar a minha fala. É meio incombinado, hein? Entrevista? Eu não progamei nada. A rádio tá lá. Não, então. Eu também não progamei, não. Eu peguei de cara aqui. O dono-geral já pegou de cara aí, né? Ah, já era. Não tenho nada de declarar, não. Não, a federal tá aqui lhe esperando, pô. Não, mas falar. Não, eu não tô nem aí, não. Pode vir em federal, não sei o que. Eu vou ser civil. Para, para de botar o microfone na boca, rapaz. Tira o microfone na boca. De novo. Ô, Terro, mas qual o futuro, assim, do... Como é que você diz, dos seus projetos aí, no caso, dentro da GMT? Mano, eu quero colocar algumas propagandas do mapa RBR também. E se sobrar algum dinheirinho, né? Pra mim aqui, é... Colocava uns outdoors no mapa RBR também, pra divulgar mais a empresa. Chamava mais o pessoal pra empresa. Vamos lá, catear, sabe? Inclusive, tem um mapa que o Cristiano tava em live um dia desse, que ele tava mostrando. E eu gostei de uma garagem em frente à praia. E aí eu cheguei e pensei, ué, que mapa é esse que o Cristiano tava rodando? E tem até o simbolozinho ali top. Parecendo aquele da Atalaya, Cristiano. E aí eu, quando fui olhar, era do Reinaldo. Aí eu entrando em live na coisa dele lá. E vi que tinha a possibilidade de você fazer sua própria garagem. Você mesmo botar seu próprio banner ali. Falando com ele, né? Sendo membro do canal dele. E pedindo pra melhorar mais a... Como é que se diz? A garagem ali, aumentar. Botar do jeito que você quer. Botar um caminhão lá dentro, lá. Como você quiser. Aí tá tendo uma possibilidade aí da GMT também. Entrando em mais um mapa. Ou seja, eu acho que o Terro nem sabia disso aí, né, Terro? Eu tô sabendo agora. Pois é. Então, eu já tava entrando em contato com eles. Pra saber o que é que a gente pode fazer sobre essa parceria. Porque ele fazendo isso, eu já vou colocar uma garagem lá. Bem em frente à praia. Que é a única cidade aqui do Nordeste que eu acho que eu vi. Assim, do jeito que ele fez ali, linda pra caramba. Foi a cidade de Aracaju. Não é porque eu moro, mas foi uma das únicas cidades que ele tava mostrando em live. E é só, vou passar pro Terro lá. Pro Terro já ficar ligado sobre esse mapa. Que é um dos mapas, assim, que é mais leve. Já encontramos outro Xing Ling lá. Que foi o próprio Fábio que mostrou. Mas depois a gente vê esse mapa aí. Mas assim, de patrocínio mesmo. Pra gente entrar com força. Eu acho que a gente vai entrar com esse aí de Reinaldo. Que foi através da live do Cristiano. O Terro, no caso, tem gente perguntando se a GMT ainda tá em comboio. O que é que você diz aí das programações? Tudo atrasado. Bom, em comboio, comboio mesmo. A gente tá com os servidores da SCS, né mano? Ultimamente, como eu tô trabalhando agora à noite, como eu comecei a trabalhar agora fixo, no horário noturno, eu só tenho o tempo até meio-dia. Eu tenho tudo aqui pra que eu trabalho. Mas antigamente, assim, eu comecei a trabalhar, eu ia pros comboio direto pra apresentar a empresa, chamar a pessoa pra entrar também. A oportunidade que a gente tem de comboio agora aqui, mano, é o comboio da SCS mesmo. E assim, tá? Pra chamar mais gente. E pra sala em sala, chamar mais gente. Beleza, então. Obrigadão ao QRA Terrorista aí, que é o presidente lá da empresa. Lembrando que o nome dele não é esse, é Ala, tá? Mas a gente já é acostumado a chamar de terror, terror, terror. E ficou esse pragio aí, né? Essa marca dele. Ele não é terrorista, gente. Ele só tem cara de brutamante, assim, de pitbull, mas não é terrorista, tá? Ele é forte, ele é forte. Mas, lembrando a vocês que ele tem um canal, tem um canal na descrição aí, né? QRA Terrorista, é Q.R.A. É tanto o ponto que a doidinha da, da, como é que se diz, a secretária Laurita lá, fica doida pra falar. Mas é QRA Terrorista. Você vai ver lá, você bota o Q.R.A. Terrorista. Aí tem também na descrição o canal da GMT Transporte e junto com o canal do Tom Andrade, a gente vai estar patrocinando lá o evento do Patronfest de 4 a 10 de agosto no servidor US, no MP. Lembrando que falando do servidor US, na onde vamos pra segunda parte agora, faltando três minutos pro final da entrevista, a gente vai falar com o diretor geral, que é o Fábio Oliveira Games. Eu sei que ele não gosta de entrevista, é chato pra caramba, mas é bom ele falar sobre esse servidor, que eu vi ali que ele se interessou muito na parte, quando tá ali o Mister Game ali fazendo, uma grande avanço ali sobre 130 players no servidor da ECS. Se isso rolar, vai ter um grande evento por lá, porque o que eu quero fazer mais é um evento de ônibus. Eu nunca fiz na minha vida ainda, mas há muito tempo atrás o Cristiano deve se lembrar. Quem dera, o mapa é a gente tá com o ônibus e o pessoal fazendo o comboio lá. Não sei se o Cristiano se lembra dessa aí. E hoje, graças a Deus, a gente já tá com esse futuro bem avançado sobre esse jogo. Bom dia, Fábio. O que é que você fala sobre a ECS e sua participação da GMT, que foi a que trouxe mais pra você? Principalmente na escota, né? Na parte da escota. Bom, senhores, bom dia a todos aí. Bom, em relação à ECS, eu não posso dar muita, como é que se diz, não posso dar muita esperança pra vocês de jogar ali com 125 pessoas não, porque a gente já fez um teste já, se colocar 32 pessoas ali, o servidor crasha, felizmente. O máximo que ele conseguir ali é até 30 ou 31. A mais disso não tem como não. Claro, como é plug-in lá e ainda não é oficial, não sei ainda como é que vai ser, mas tá crashando. Em relação à empresa, mano, o que mais me trouxe é meio que foi só pela parte da... Continue à esquerda. Pelo fato de eu gostar de escoltar, né? E depois vire à esquerda. E as rotas ali, fazer um comboio top pra galera. Vire à esquerda. E é isso aí, velho. O que mais me trouxe foi mais na questão do trânsito, né? Fazer a escolta ali, realizar o comboio de forma segura ali e trazer uma ótima experiência de jogadores aí em relação aos nossos comboios. Continue à direita. Beleza. E depois vire à direita. Bom, estávamos falando aqui com o nosso presidente da GMT, o QRA Terrorista, que a gente terminou a entrevista com ele. E também tem o diretor-geral, o Fábio Oliveira Games. Agradecendo aí a todos vocês. Vocês que não estão inscritos no canal deles, é só entrar na descrição do canal aí que vocês vão ver que está ali o link de cada canal. Está o canal do Cristiano, está o canal do Roberto, está o canal do Terror, está o canal também do Fábio. Então, agradecendo a vocês aí, obrigado pela força e até lá, até o dia 4, até o dia 10, né? 4, 10, 9, passam a festa aí no servidor QS, lembrando a vocês que tem dois horários diferentes, hein? Valeu, um grande abraço para vocês. Sábado e domingo são horários diferentes ali, são as 14 horas, o horário de Moçambique lá, serão 9 horas. E domingo serão as 15 horas, que é o comboio da Jete. Recalculando, os meninos estão fazendo, hein? Valeu, galerinha, um grande abraço, deixe o like, estamos juntos. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Cristiano, obrigado pelo espaço aí, estamos juntos, hein? Beleza. Marquinhos Games, 300 inscritos, acabou de dar bom dia aí para a galera aí. Pô, bom dia. Pô, é, o nosso amigo Tom está fazendo podcast. Fábio Oliveira Games, fala, Fábio. Era para o estafado, aí está com a rádio aberta, mas para pegar ele ao vivo é estreito. Fala, Fábio. Fala com o Fábio, agora o Fábio tem que marcar audiência. Ele enterrou, porque eu já sei o que é que eu vou fazer com esse estafado. Ele todo dia de manhã está na cá, o lado do Cristiano, repare só. Aí eu entrei lá no TS, quem estava, enterrou. Fala, peraí, show, show. Pode responder. Bom dia, bom dia, galera. Estamos de volta mais uma vez aqui com o mapa BR Brasil do Renaldo Souza. Bom, 56 dias desse mapa, estamos aqui mais uma vez. Estamos aqui na, não sei como é que fica, como é que chama essa área aqui do frio de janeiro. Mas se é de frente com o mar, geralmente é com Copacabana. Ou não, deixa pra lá, isso não é importante. Continuem à direita, Copacabana. Depois vire à direita. Estamos aqui com o pessoal aqui no meu discórdia discordando. Vire à direita. Tom, o Carlos, o Fábio e o Alan. E o Roberto tendo a ser discordado. Vamos fazer uma viagemzinha. Fica em frente. Vai lá, pode concluir aí. Não, Roberto, o Roberto queria falar. Fala, Roberto. Poxa, é do Roberto. Não, Roberto, não, ele viu só... É Copacabana que eu falei, é Copacabana. Aqui o Cristiano nunca fui pro Rio de Janeiro e ele falou, Eu falei, eu acho que é Copacabana, mas é Copacabana, meu filho. Tá na beira da praia? Copacabana. Eu disse que... Eu falei que... Eu creio que não é Copacabana, porque Copacabana é só um pedaço. Você tá no Rio de Janeiro? Eu tô no Rio de Janeiro. Ah, então deve ser. Eu tô pulando, tô pulando aqui o... A passarela. Falei que eu passo o Jair. O Roberto... O Rezac não é... Fala. Jair, assim, também não é só Copacabana. Pois é. Tem uma parte do leme, né, não sei lá, não sei lá onde. É, com a neva. É, então. É isso aí, então. Por isso que eu não falei nada, né. Pode ser que... Pode ser que seja, pode ser que não seja. Esse C e S não é, não é. Ô, Roberto. Fala, Fábio. Deixa eu confundir. Que merda, velho. O cara chama. Se o Cristiano parou de falar, fala. Não precisa chamar meu nome de novo, não. Cristiano, fala, Roberto. Ele tá... Quando ele falou o teu nome, é que ele falou pra você, Roberto. Ele não podia contar o que ele queria contar sem... Sem ser... Se ele quer falar pra você, fica com você, Roberto. Ficou, bicho. Eu tenho que botar você no meio, velho. Você dizer assim, bicha. Veja, veja. Saiu pra quem? Ele fica dando o quê? Quem? Quando? Que dia hoje? Mantenha-se à esquerda. Pronto. Vai ficar sem saber. Ô, Cristiano. Viu, Fábio? Vai cagar. Vem, vai cagar, Fábio. Vai cagar, Fábio. Vai cagar. Fala, Fábio. Fala, Fábio. Fala, Fábio. Eu dormi pensando naquele final, velho. Eu queria ter colocado o outro. Eu fiquei... Foi ruim depois que o cara virou volátil. Pensava que ia ser... Ô, Fábio. Fábio, ele tá jogando Aerotruque. Não tô jogando Dylite, não. Tá bom. O assunto tá querendo o truque. Não é Dylite, não. Tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. Deixa eu procurar uma carreta aí. Tá certo. É só zerar de novo. Zero default de novo. Quanto tudo que você tem. E aí você... Pé faz o segundo final. Que é o ruim. O ruim não. O bom, né? Porque o ruim ele vira volátil. Qualquer um dos dois ele vai virar volátil. Não. Não é o código nuclear. Não tem o código. São três final. Quer dizer, não são três. São quatro final. Aos é moleque. É. Porque tem o final do primeiro jogo. Tom Andrade, jogo da velha. Tamo juntos. Tem o final do default em que vira volátil. Tem o final que ele aceita lá e vira volátil também. Lascando live? Sergipe mandando um salve para a empresa GMT Transportes. Vem a Ipatral Fest 2022 de 04 a 10 de agosto. Servidor UES. Ô, Tom. Oi, Tom. Como é que lasca a live? Chega lá, pega com a faca, tesouro e lasca. José Claudir Alves de Souto. Olha. O que escreveu? Fala, frango. Roberto, 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 Salve, KKKKKKKKKKK. Exagerando no canal, miserável. Montando a saia. Fica repetindo a mesma palavra, não. Fala a palavra uma vez só. Fica repetindo, fica ruim. Mas valeu, José. Caldeirão de fogo. Amanhã, viu? A atualização lá do nosso DLC é do GTA Online. Ah... Ô, Fábio. Aqui a gente era o troco. Não é GTA não, Fábio. Deixa de ser palhaço. É isso aí, né? Falei a DLC. Eu não tô comentando a respeito. Mas tá falando de GTA, meu filho. Ô, Fábio. O único que joga GTA aqui é tu e terror. Eu não jogo. O Tixão não joga. Eu acho que o Tom Boyolão não joga. Relaxa. Não, mas relaxa, relaxa. Relaxa, bíblia. Falei que terror. Não reuni a sala toda. Ó, pessoal. Escutem aí. Vai ter um terror. Falei só terror. Vai ter um detalhezinho, pô. Relaxa. Aí, ó. Ô, 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 o Vitor. O nome tá aí na... Na, na, na... O nome do mapa tá aí, ó, lá. Mapa BR Brasil. É ele. O nome do mapa é esse, parceiro. Vamos lá. Esse bebê, talvez tenha... Olha o mando de ovelha. Porque tá vendo Entendeu? Por que não tá vendo no enlatado? Tem que ser no enlatado, velho Estômago de ovelha Estômago de ovelha Ih, rapaz Agora eu vou pegar um bitrem Quero nem saber Ainda mais assim Só porque gostei, vamos lá Do G top Pegando uma viagem aqui De estômago de ovelha Saindo aqui do frio de janeiro Com muito frio Indo pra vitória no Espírito Santo Olha, vai lá Pra onde mora o patrão Já tem carga, meu Cascão, ó Vai lá pra terra do Cascão Não fique com ciúme Porque a minha torcida é toda sua, Roberto Vai tomar banho Vou levar umas árvores aqui Pra plantar lá no seu quintal Que não tem árvore nenhuma Tá levando gaia aí, né, Roberto? Não, quem leva gaia é outra coisa Tu tá levando gaia aí, né, Roberto? Tu é o bichão mesmo, hein, doido? Tu é o bichão Roberto é o bichão mesmo Ai, ai, ai Tô levando as mudas de planta Falou, o terror? Tem que contar mais conta? Tô sim, falei, mano O Bob Tripp confirmou ali Junto com o assessor dele A empresa nacional do evento, tá? Beleza Ele só pediu o banho lá Da apresentação do evento E eu já vou mandar pra ele agora Esse Bob Tripp É aquele cara que tem Que os caras colocaram no GPS lá? É, ele não Bob, Bob Tripp Aquele ali é uma comédia Pessoal usando o GPS Aquele lá que é o amigo do Diego Aí, velho Aí, fala Falei Você tá andando demais Falei Falei É, desse jeito é Olha, novidade, galera Eu pegar no bitrem Muita coisa rara É Como você pegar no bichão, hein Deixa eu até ver a live do Chris Pra você estar de bitrem Eu tô de bitrem Novidade Não pego bitrem Ainda mais que Não gosto muito, não Ô Tom Fala Eu tenho pendrive de 8GB aí De 8GB? Aham Tem Depois eu vou te ensinar A colocar mais 4GB de memória no teu PC Porque não vai ficar troca Tô com 14GB aqui Pronto, eu tô agora embutindo mais 4GB no pendrive de 8GB E você tá se incomodando por quê? Ah, a gente falou um efeito colateral sobre isso aí Posso falar? Ah Caraca Não é que você forçar mesmo o pendrive de 9GB É isso que eu ia falar Você leu meu pensamento Mas se eu botar o de 64GB? Não aguenta não Porque ele trabalha assim com memória Mas na verdade não é memória real Entendeu? Na hora que força O chip esquenta e queima A memória é falsa então? A memória é falsa Melhora, entendeu? Aham Melhora, mas Porém Ela O pendrive não foi projetado pra isso Pra alta temperatura, né? É Vai esquentar e vai não aguentar e de hora É Eu queria saber quanto esquenta uma memória Quando o computador estiver ligado top nela Segure nela lá Pra você ver como é interessante Esquenta da cor também Fica aparecendo a miséria Fica aparecendo a parte traseira do Roberto quentinho Inclusive Ô Fábio E aí Resolveu a questão lá do negócio da memória? Qualquer coisa Manda essa mensagem aqui pra você lá, véi Tô com duas Dois pentas aqui de 4GB Que eu não tô nem usando Não, não, não Eu olhei aqui Eu fiz a limpeza nele ontem Eu olhei aqui Não problema Mas eu olhei aqui Ele só tem dois Ah, lasqueira Aí então no caso Você só tá faltando um espaço De um pentas então? Não, no caso Os dois espaços estão ocupados Tô com 4GB atrás Ah, no caso Oito aí você Isso Então, dono Aí você no caso Tem que comprar Dois pentas de oito Exatamente Ah, bom A minha já tá vindo aí Dia 19 pra 26 de agosto Tá chegando Tá lá Tá lá A Shigling Lá no Lá no Japão Foi pela Shopee Ô O Cristiano Foi né A minha eu comprei Pelo Mercador Livre Chegou E não vou usar Por quê? Porque a placa mãe Tá com dois slots Queimados Olha que delícia Maravilha Maravilha Show Eu ganhei Ganhei um bônus lá Não bônus não É aqueles cupons de desconto Aí o negócio Ia sair por 130 Ganhei um desconto lá Que a peça vai sair Por 70 reais Porque venha Pode demorar mesmo Que foda Uma bicha dessa Eu ia gastar 150 mesmo Agora meu projeto Agora Cristiano É comprar o processador E 5 Aham Pode dar Aqui Oi Compre um risco Vai se dar bem É um Rising É Querendo comprar É um Rising 280 Ou 1800 Eu vou pegar um desses Daí também Só que um Mas quando existia De terror Um 7 Ok 1800 E um 80 Quando esse processador Existe Não existe não Por que que não existe? Tô mostrando aqui Processador Eu vou fazer De dinheiro O que que eu quero pegar Tem É um Rising 7 1800 Será que é o valor? Então Ele ia falar isso agora Será que é o valor? Mas tá Mas isso aí é lá no mercado Xinguilingue Tá Aham 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 Está morrendo Aham Ainda bem o Zé Boa. O Zé Boa. Quanto eu vou receber de trabalhos aqui? Trinta e quatro pilas? Só isso, rapaz? Que pobreza. É o que tem para hoje. Quase hoje. Ô Cristiano. Oi. O Reinaldo Souza, esse do mapa, ele é... Ele é streaming? Sim. É o que eu estou vendo ele aqui com o moderador no Bob Trip. É, e ele também faz... Ele também joga no MP. Eu nem queria que ele tivesse ao vivo ali o online. Teve um comboio que eu fiz da... Na... Lá no... Lá no grupo que a gente faz, semanal. E ele estava lá. José Claudeira Alves de Solto Escreveu Ele estava no comboio. Ele usa a mesma tag lá. Caminhão no mapa KKK Ô José, você é louco. Mandei aqui para ele aqui. É maluco. Veja, diploma de loucice. Tu discorde dele é o mapa. Ele não sabe que eu estou na MP, velho. Eu não estou na SS, não. Eu não jogo na SS. Que idiota, imbecil. Eu mandei já para você. Esse banner da... Da programação toda. Não, só mandou só o banner do... Quer dizer, você não mandou. Quem mandou foi o... O que mandou o Pablo mandou o banner do... Do dia da lauta. O cara sempre jogando MP. Agora porque ele está jogando SS. Agora pagando de louco, mano. Tem que ficar salvo mesmo. Eu boto na onda aqui, Cristiano. Vou mandar um CP, velho. Bota... Bota no chat preso aí. Chat show. Chat... Chat show. Chat... Tu vai sair alguma coisa aí, Cristiano? Chat show. Ah, agora saiu. Deixa eu bastecer aqui. Bastecer... Bastecer não. É tirar um ponchelo. Ó, tia. Que ponto R a terrorista desconectou. Vamos lá tomar um cafezinho. Ô, tia. Bota um cafezinho aí. Top aí, tia. Ô, tia. Um cafezinho. Um gostinho de fazenda. Ponto mais da conta, sonho. E aí? Ô, Fábio. Bom dia, Luciano. Que foto é aquela ali, rapaz? Do... Dos ônibus do... Do El Game? Parecendo realista, velho. Ah, deve ser o professor André do bichão do bicho. Pode achar que lá da... Da Itamaraty. Ei, Tom. Oi. Oi, Tom. E... Como é que é o nome? A... A troca de vídeo dele, né? Ele colocou no Ultra lá. Ah... Cê é duide. Não é... Não é aquele negócio lá de 3D, alguma coisa tipo assim? Até a fuma... Até a fumaça do... Do... Do cano ali, eu cê vê... O detalhe, velho. E tudo... Oi. Oi, Tom. Oi, Tom. Quem tá falando oi, Tom? Oi, Tom. Ah, oi, Tom. José Claudeira Alves de Solto. Eu viajando aqui. Escreveu. Tu vai ser banido parando no meio da pista KKK. É conversa. Vai tomar banho, Tom. O... Ele tá dirigindo. Tá dirigindo. Ele tá tentando dirigir. Fala. É que eu tava falando com o... Ô, Cristiano. Quantos gatos cê tem? Oito. Não. Tem um, dois gatos, só. É uma briga. A briga da pelve, dois. Pera aí. Aí deu uma miséria. Um momentinho. Um momentinho. Um momentinho. Um momentinho. Um momentinho. Valeu, Luciano. Eu não tenho ideia. Fala, você não tá com certeza de mim. Um momentinho de três minutos. Um momentinho de três minutos. Um momentinho de três minutos. Aí, Fábio. Um momentinho de três anos vai dar lança? Fábio? Fábio? Fábio! Fábio! Fábio. Max Cokei! Ali! Ai, ai! Ai, ai! Mon fã! Não, não. O Jonathan vai chamando pelo Fábio que é engraçado. Jet Cokei, Posei, madrenaco. Só de abona aí, é. Pronto, volto em. achou grossa roberto lembra do mapa do japão eu tentei botar pra baixar viu fábio aquele mapa o cara tava dando sem dia era desistir já baixou ele aí pra mim não foi 4 minutos depois do pai pra mim aí manda pra mim o pai ele aí depois me diz uma coisa já testou ele lá antes de você o pai depois você me mostra ele já 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 fez o perfil de diálogo funcionando a manja o filho se tiver tudo em japonês é não a gente não ama em si as cargas em português mas agora aliás louco marca na tela de carregamento apareceu em chinês mas tá lá carga é bom dia valeu valeu O servidor caiu Levanta ele, levanta ele, levanta, caiu, levanta Levanta, levanta, não cai não, levanta Fica de boa aí, viadinho Levanta Bom dia, Samuel, seja bem-vindo Viadinho cheio de coisa, rapaz Eu vou abrir o servidor, pera aí É o Samuel Game, é o Samuel Game que apareceu por aí Eu não sei, é Samuel... É Y, T, E Ah, você caiu, olha aí, que legal, tá vendo aí Eu disse a você, não caia, parece que fica teimando Levanta, levanta Será que dá pra botar o carro por ali? Deixa eu ver Eu vou fazer uma loucura aqui pra ver se tá certo Não vai dar não, vai dar errado Vamos ver Vai tá, tá indo, tá indo Agora só que o bicho vai pegar porque ela é uma ribanceira da miséria ali Vai cair nela, vai cair nela, vai cair nela E eu vou meter o carro assim mesmo, vamos ver Oxe, mas rapaz, eu sou demais, rapaz Sou lindo, pergunta Roberto É feio com sua gota, parece um cão chupando manga É o que, Roberto? Parece um cão chupando manga Pera aí Pera aí, vamos pra... Ô, viu, Carlos, eu... Eu tô... Eu tô fazendo esse pedacinho aqui Tô, eu tô trabalhando no DNR aqui, tô pintando isso aqui Ô, mato no meio da rua, não, aí é triste, olha a tristeza, faz triste, olha a tristeza DNR Fala aí Aí tem esse... tem... tem esse... DNR aí, esse... Esse... Fala aí, Zé Tem esse órgão público aí, DNR aí nos seus estados Fala aí, fora o tom, né? Fala aí daqui Tem esse DNR aí no... no estado de vocês? Hum... Eu tenho não É o que mexe com pistas e rodagens Ah, dizem bem, então aqui a sigla não deve ser jeito não, DNR É outra coisa Ó, 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 ó o maluco, ó o maluco andando dentro do mato aí Sai do meio do mato, miséria Já bem que não sou eu dessa vez Só eu aqui que nem roubo Cacho de cara a cidade é um... é um... é um nome diferente Mas você sabe que é esse? Mas você sabe que órgão é esse? É aquele órgão que pinta as faixas branca e amarela da rodovia pra sinalizar Não, não Vocês estudaram Não, não Aqui em cima não sei o que faz isso, deixa eu ver se fizer aqui Ai não Vamo embora, senhores, vamo embora Porro da tristeza Mantenha-se a de dentro Corre, pisa, puta Vai punca Vamo cá Puxi Puxi Ai ai, ai Eu falei pra vocês I said estou na Orestado hoje de manhã, cedo Eu falei pra vocês é o que ele fala em alegria e começa aí po Aqui no caso é CET mesmo, aqui onde eu moro Puxa ai papo Olha o alegria ai Olha o alegria Se liga Todo dia Palhaço alegria E ai José Meu nome é José Ei ô Cris Aqui onde eu moro Aqui é tudo a setembro Que faz tudo Esse é um órgão estadual É o mesmo órgão Que você falou meu amigo Eu só que De uma cidade pra outra Da sua cidade é o nome Aqui na cidade do terror É outra na minha mesma É Eu perguntei se era um órgão estadual Você falou é o mesmo órgão Que não sei o que lá É o mesmo que mexe Que pinta as faixas Faz o troço todo meu amigo É mesmo E o que quer dizer a sigla Ele acabou de falar Que jeito de Isso ai ele conhece a faixa toda É eu como e vomito em você depois Vai tomar banho Que isso Tá doido pra tomar banho Continue a fazer um suquinho E depois pegue a saída A direita Pegue a saída A direita Ah Roberto Tô querendo ir comê-lo ai Na sua casa hoje Vá com a banho O que é que tem hoje? Como é que vai ter hoje ai? Rabada? Nada Estrogobiba? Nada Nada? Nada E eu vou comer o que mano? Tá doido ai? Vai viver de brisa Não sei por que Ai faz um calor do cabelo Como é que é brisa? Ô Cristiano Oiêêêêê Tá sabendo Tá sabendo do Roberto? Você viu tanta do Roberto? Diga qual é a nova O Roberto agora, todo final de semana, tá enchendo bandeira aqui na outra casa pra quando chegar em casa só comer bolacha. Como é, Roberto? Como assim, Roberto? Não. E é importante é assim mesmo, né? Tá sempre convidado. Ah, eu ia. Roberto passa de segunda a sexta-feira comendo na casa da mãe. É, meu senhor. Ele, eu vou perder a boquinha. Mamãe faz a comida, me chama, eu vou dizer que não quero. Ah, rapaz. Já errou. Ontem, ontem eu fui almoçar na casa da sogra. Quem errou? Quem errou, Roberto? Você. Eu por quê? Porque ontem eu fui comer na casa da minha sogra. E o que foi que eu falei antes? Minha mãe. Foi, eu falei minha mãe, foi isso que eu falei? Eu falei da minha mãe. Eu falei da sua mãe, só isso que eu falei? Que eu vou, que eu tô indo comer lá, mas eu não tô almoçando lá. Eu não tô almoçando a cara da minha mãe. Foi isso que eu falei? Ah, esquece, vai, esquece. Eu não tô afim de me estressar contigo não, eu sou imbecil desgraçado. Não vai esquecer não, não vou esquecer não. Você tá falando merda. Eu comecei a frase, Roberto passa de segunda a sexta... Grifando de novo, letra marúscula. Roberto passa de segunda a sexta, comendo na casa da mãe. De segunda a sexta, comendo na casa da mãe. Eu falei isso? Mentira. Aí você errou. Ontem eu comi na casa da minha sogra. Ontem foi sexta? Ontem foi segunda? Quarta? Quinta? Terça? Não. Ontem foi domingo. Falei de segunda a sexta. Botei estourando agora. Viga aí se não tá com canecas queimando aí. Falei com canecas. Pode falar agora aí, cara. Pode dizer. Vai botar, vai passar hipoglose agora, vai. Vai passar hipoglose. Vai lá, vai que tá sujo. Tanto eu estorei agora aí, vai. Tá vendo? Preste atenção como fala, miséria. Ô, outro estudo, travou aí, pois. Ele saiu de um lado, foi pro outro, bateu lá. A série tá ligado. Não sei se... Aí eu tô saindo e entrando. Fala em saindo e entrando, não, que o Roberto vai se afragadar todo. José Claudero Alves de Souza. Ele gosta. Ele gosta. Escreveu. Ele curte esse negócio. Desculpa, eu tava em voo na casa do Roberto KKK. Mentira. Sai fora, José. Tu não é na minha casa, não. Sai fora. Tá naquele tempo, pô. E aí, Roberto, quando é que vai comprar a câmera? Esse mesmo, agora? Não vai, não. Mago, Roberto. Pessoal, tô com pressa. Quer sair da frente, por favor? Só deu sete horas pra entregar a carga. Mago, nós ainda não. Vocês podem sair da frente, por favor? Ajuda aí, tios. Ó, vou meter o carro aí na frente aí, já que vocês não querem passar, não querem deixar eu passar. Tô indo, viu? Tô indo. Saindo do frio de janeiro. Quer dizer que o Espírito Santo fica colado do estado do Rio de Janeiro, é? Que coisa, não? Coladinho, é? Na realidade, não fica não, mas... Oi? Na realidade, não fica não, mas... Qual é o estado próximo do Rio de Janeiro? Rapaz, até chegar na retórica, tem... Não, não é Vitória, é o estado. Vizinho. Ele fica... O Filho de Janeiro é colado do estado, né, Espírito Santo? O Filho de Janeiro. Então, é isso que eu queria saber, a doida. Ela é a unificação de dar cabum. Ih, rapaz. Você deve ser o presidente, né? O cara de dar cabum não ficou na estesa? Por quê? Ah, então não foi. Então não é você que é o presidente. O presidente é o Alan. Cabum e Alan, veja aí. Lózinho. Cabum é a capital do Alan. José Claudeir Alves de Souto. Oi, é... A cidade que fica próxima ao Rio de Janeiro é Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. E os estados. Não, não vou falar, não vou pedir. Você vai dizer uma e-mail. Não, você falou... Estado, é o estado. Oi. Tendo... Não, que jovem, deu uma legada pra mim aqui na França. Pois é. Falou meninas, São Paulo e Espírito Santo, né? Isso, isso. Pois é. Bem que eu disse a você, eu tava no dia? Não tá falando. Nada. Tava lá, é mentira. Oi, galera. Vocês que criam o mapa aí, quem fizer o mapa do estado de Sergipe com todas as cidades, fizer o mapa do jogo do truque, tá? Eu compro. Falar com o Reinaldo sobre isso aí. Eu acho que ele consegue fazer. Fala, Luan. E tem que também dar suporte, né? Porque quando tiver atualização, tem que atualizar também, né? O cara fizer o mapa desse aí, botar aquelas cidades. Sergipe dá pra fazer, porque não precisa ser todas as cidades. Mas assim, por que dá pra fazer? Porque é o menor estado, né? Nem todo mundo sabe disso. Mora no Brasil. É um ovo, é um ovo, é um ovo. É um ovo. É um ovo que você gosta. Então, é o menor estado. Nem todo mundo sabe disso. Então dá pra fazer. Pense, a gente ir pra cidade aqui da banho, o povo, olha. É aqui da banho. O povo pensou que era mentira, o Cristiano. O que eu falei. Existe, cara. É uma cidade chamada aqui da banho, aqui em Sergipe. Só que é escrito diferente, né? O aqui da banho, não é aquele aqui da banho que a gente bota lá no... É, porque é tudo junto, né? Isso. Aqui da banho. Aí o povo pensa que é mentira, velho. Eu disse, não, mano. Pode puxar aí no estado de Sergipe. Tem essa cidade. É bem distante, assim, com zona rural mesmo. Mas existe. Tem a capital brasileira do... Como é que se diz? Do Barco de Fogo, que é a estância. Você tem a capital brasileira do Caminhoneiro que é Itabaiana. Barco de Fogo, porque o barco tá pegando fogo, né? É, do Barco de Fogo é a estância. A do Caminhoneiro é Itabaiana. E a do Sertão é Glória. Ih, rapaz. O bicho pegou. O indiano chegou, entrou aqui, mandou uma mensagem muito top aí, que eu entendi quase nada. Peraí que eu vou pegar agora, peraí. Pramote, Pramote. Não. Escreveu. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. O campo dos dois da casa. José Claudeirão... Vou mandar ele pro Roberto. Não entendi nada. Vamos lá, não vou morar aqui. Que daz que o Cristiano mora no ovo, é KKKK Roberto KKKK. Aqui tem a capital... Ô, parceiro, não entendi direito o que você falou, não, mano. Onde tem muita laranja. Tem a capital do jegue, Itabi. Capital do jegue. É, tem muito jegue. Entendi. Só faltou você lá, né? Pois é. Eu sou o seu macho, seu macho eu não posso falar, não. Tem a capital dos caminhoneiros. No caso, da Bahiana. Todo ano tem aqui. A festa do caminhoneiro. Então foi daí que o Tom tirou o Patronfest. Mas tu acredita, Beto, que eu nunca fui naquela festa lá, Itabaiana? Eu moro aqui a 40KM de lá. Eu tenho contato. Itabaiana. Aqui o negócio é topzê, né? Entendeu lá, Cristiano? É. Bom, a frase... Agora eu não entendi. O problema é que eu não entendi o que quis dizer, né? Ah, também não entendi nada. Ainda tá falando de jogo de reflexão. É, eu tenho assim, cada quem pensa do jeito que a pessoa, na sua cabeça, né? Como tá na sua cabeça. Então, eu não entro na... Eu posso assistir um vídeo de um gringo, ou uma live de um gringo, mas eu nunca comento nada. Eu nem sei o que ele tá falando. Então eu não comento nada. Agora, traduza. Traduza. Tá quem faz o que quer. Traduza. Bota a tradução lá embaixo, lá, que o senhor vai saber o que ele tá falando. Porque eu não... Eu não... Eu não... Eu não... Não dá pra me entender o que a pessoa... É só traduzir, rapaz. É, traduz o negócio lá. Já foi, cara. Bota ali transformadores, sombra, subir no arcade, zangão. Eu só entendi esse arcade aí que o... Mesmo assim ele não tá nem no arcade, ele tá no... No off. E foi, nada. Se puder explicar e botar de novo aí, ô... Eu tô no off. Deixa, cara. Deixa, cara. Pera aí que eu vou abrir o tab aqui. Vou abrir o tab. É pra mod, o nome do cara? Pro mod, Zé. Olha lá. Olha o tab aí, como é que eu tô no off-light. Olha lá o que, Roberto? Tá acenando o povo. Olá! Olá! Só faltou completar. Olá, tudo bem. Continue à direita. Olá! E depois, pegue a saída à direita. Chegue a saída à direita. Eu andei e deixei vocês pra trás, velho. Pegue a saída à direita. Vixão, trocou o plano da internet. O plano da internet. É. É, ele trocou o plano. Colocou o plano carniça. Roberto, fica tranquilo aí. Relaxa aí, Ot. Fantástico. Você tinha... Plano carniça. 50. Você tinha 50 MB. Aumentou ou diminuiu? Passei. Aumentou. Pra quanto? Passei. Pra 100. Aliás, pra 100 não. Pra 200 MB. Pra 100, eu tô pegado. Do mesmo panecedor, né? É, do mesmo. Só que ele aumentou o cabo da fibra aqui. Cabate. O danificado. E aumentou também o cabo da conexão do computador. Ele trocou o roteador, né? Que é pra mim. Peraí, ele aumentou o cabo da fibra? É, o cabo aqui tava pequeno, né? Pra botar e o roteador não tava suportando a extensão até lá, a cozinha. Ele só via até a sala. Aí trocou. Tá, então ele cabeou de volta, do poste até onde você queria? Sim. Aí ele botou até o meio da sala, que ficou dividindo a casa, né? Tanto pra cozinha, tanto pra sala. E aumentou o cabo do computador, a distância. Botei 15 metros. Mas, no caso, você pagou pelo cabo HJ lá, o cabo... Os dois, é isso. O cabo do computador e o cabo lá de fora. Não, o cabo de fora você não pagou. Você pediu pra poder ele deixar maior. É, mas isso aí é por fora da empresa. Já é acrescentado por fora da empresa. Quem coloca o cabo não é a empresa. É outra empresa fornecedora. Isso aí é roubo. Beleza. É roubo? Beleza, entendi. Isso é roubo? Roubo é ouvir você. Não, é roubo. Sabe por quê? É fácil. Porque quando eu troquei a minha aqui, e trocaram o roteador, foi uma coisa com você. Trocaram o roteador, trocaram a caixinha. Minha caixa era aqui no Beco. Passou lá pra caixa da avenida, que é a fibra. Eles não me cobraram nada. E foi o mesmo pessoal que arruma o negócio. Isso aí é estranho. Isso aí é estranho. Cobrar não pode não. Você já paga... Calma aí, meu amigo. Meu amigo, calma aí. Você já paga o valor na sua internet. Tem que cobrar também a instalação, porque você tá aumentando a internet, porque vai trocar o cabo. Tá errado isso aí. Beleza, você deu seu palpite. Primeiro é o seguinte, vamos lá. Tom, você já tinha internet, não é isso? Já. Era a fibra, não é isso? Aham. Tava com problema na fibra? Extensão na internet. A fibra não, a fibra só tava pequeno, o cabo. Ok, então. Não tem nada de roubo. A cobrança é legal. Ficaram porque é legal. A pessoa fala o que quer, mas não presta atenção no que acontece. Ele... A linha dele já estava instalada. Então, tava pequeno, porque quando a pessoa foi entregar lá a internet na casa dele, o instalador perguntou, tá bom aqui? Aí a pessoa que atendeu, que tava em casa, disse, tá, pode deixar aqui, aqui tá bom. Então, o que acontece? Se o Tom queria a internet mais lá atrás, no quarto, onde quer que seja, onde esteja o portador dele, então pediu que colocasse mais pra frente. Só que pra colocar mais pra frente, tem que tirar o cabo de lá do poste, não tem emenda. Fibra não tem emenda. Então, você tem que tirar o cabo de lá do poste, até adentro da casa dele, de novo, até onde ele quiser. Então, foi cobrado a fiação de lá até além. E aí, ele precisa, como ele voltou até o meio da casa, ele precisa de mais um... Como é que diz? De mais um cabo HJ, saindo do roteador pra o computador dele, que ele não tinha, ele não comprou na loja. Então, ele foi cobrado por isso aí também. Ele comprou... Na mãe, como ele tivesse comprado na loja, só que ele comprou deles. Entendeu agora? Que você tava errado de você falar o que não sabe? Resposta calada. Vamos, vamos, duas horas, Roberto. Eu liguei pra lá, pra gente ter já. É, duas horas a gente vai. Depois do almoço. Hoje? Pra onde, tá louco, tá? Amanhã você vai também? Amanhã você vai pro colégio do Elan? Hã? Amanhã? Tá bom, vá, vá. Depois a gente faz isso. Depois a gente faz isso. Agora eu vou, 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 vou. Eu vou ir pra quatro. Quatro você não vai não, né? Pronto, tá um quarto a gente faz isso. Mantenha-se à esquerda. Chegando. Chegando. Estamos chegando. Vamos entregar na céu plano. Ih, rapaz, vou até que ligar até o alerta aqui, porque o ciclo vai pegar aqui. Entregar essa carga aqui assim, vai dar medo. Ah, se for complicado, eu aperto o Thundercat aqui, velho. Olha, vinha. Posso chegar e estacionar de frente. É só estacionar de frente, velho. É, porque bitrem, bitrem, não se estaciona de frente, é de frente. Rapaz, pois é. Espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí. Estaciona de frente, velho. Não, mas é porque você não sabe. Ele joga lá o jogo lá dos caras lá que você joga lá do GTA 5, não sei das quantas, 5J. Lá no mundo deles, estaciona de frente. Ei, exclusivo. Exclusivo, o instrutor de motorista de bitrem, disse que não pode, como é que não dá ré, né? Como é, Roberto? Repete aí a mensagem. Ele falou que não estaciona de frente. Quando o cara é a meia roda, não pode estacionar de ré, não. Mas na vida real é ruim. Na vida real é de frente, meu amigo. Não é de ré, não. Porque é modo eixo. O eixo. É modo eixo. Vou correr lá e tu vai ver que estaciona de ré aí que você não viu nem direito. Procura aí, tá? Metade da meia roda. Depois você fala alguma coisa. Ô, Roberto, você conhece Jackson, que era da Cavalo Transporte? Não, conheço. Isso aí é empresa virtual. Tô falando empresa vida real. Vida real. A vida real, a mesma coisa. O cara estaciona até com tri-trem. Ele irá com bitrem. Isso aí, falando aí. Ó, eu com uma dessa aí que não estaciona só de frente, eu vou no banheiro. Ó, vai no banheiro, vem balançar. Vai cagar. O Cristiano vai cagar. Ele tá com dor de barriga. Vem balançar, vem balançar. Vem. Você tá se enganchando ali por quê, Fábio? Ó lá, ó lá. Vai enganchar de novo, velho. Fecha pro muro, desculpa. Ok, tô saindo aqui, beleza? Falou, falou. O Tom, a gente tá de folga. Oi. Por isso que ele não foi carregar o caminhão. Ele tá de folga. A gente não chegou ainda não, tá atrasado aquela desgrama. E olha lá, se ele não vim quarta-feira. Tá vindo aí de São Paulo aí. Mas eu moro no litoral, não moro na capital. Aí, Tom. Fala. Eu sou nem o bitrem de ré. Quem foi que disse que saia só de frente? Ah, o Roberto aí, o instrutor nacional de trânsito do bitrem. Diz que não está sendo de ré. Aí, tá vendo? Você é Fábio Carniço, rapaz. Fábio é Carniço. Morrei a bermuda por causa do Roberto. Não veio balançar. Que merda. Aí, Roberto. Você é errado. Tá vendo? Como é que a pessoa faz um negócio desse? Vamos lá. Só a micharia com o de você. O quê? Micharia. Licin Sales conectou. Opa. Vai vir pra cá, carniceiro? Licin. Roberto gosta de coisa grossa, comprida. Licin Sales desconectou. Ai, que desgrama. Licin entrou na cal, na cal não, entrou no TS e saiu. Hum, não é mesmo? É, porque vai embora mesmo. É, ele entrou e saiu. Tá vendo? Por isso que ele se incomoda. Ele não gosta que fique parado. Não gosta que ele... Entra e sai, entra e sai, entra e sai. Pensei que ele ia vir aqui na cal, mas ele só conectou, deve ter bizoiado o TS e deu linha na pipa. O Bob, o Bob mandou uma mensagem lá. O Tomzinho, tu quer me deixar doido, ué? O que foi? Aí mandou o bando lá. Carga que só pediu um nove nove. Falou pro Cristiano, Roberto, quem tá na sua frente agora? Cristiano, ele já perdeu o ranking já, hein? Eu não perdi não, meu filho. Já perdeu, ainda vai perder pro menino lá, o Pablo. O Pablo tá vindo com força. Eu vou ficar... Ó, vou falar uma coisa. Eu não vou falar nada. Já vem a novela, já vem a novela. Entendeu? Eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada. Nada, nada mesmo? Não declara. Segunda... 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 Só diz uma coisa. Faz o que quiser, mano. Minha parte eu já fiz na empresa. Já era. Tu, tu, tu é uma pessoa... Assim, quer rodar? Vamos rodar. Mas não fica. Rodando pra guardar a carga, pra o pessoal chegar lá e entregar. Não, mano. Vem rodar aqui agora. Entendeu? Tem que ser rodando aqui. Para aí. Para aí. Que você... De guardar a frete. Vem rodar normal. Para de guardar a frete. Para! Lucas escreveu. Lucas escreveu. Bom dia, Lucas. Bom dia, Lucas. Não é treta não, gente. É porque a gente... Fala pro Cascão se preparar também. Entendeu? É porque a gente... É porque ele também tá guardando o KM2. Fábio, cala a boca que eu tô falando. Cala a boca. Cala a boca. Eu tô falando aqui na live, velho. Pera aí, pera aí. Então, gente. Não é briga, não. É porque a galera... Ela fala um em cima da outra. Aí, como na hora que... Eu botei pro chitalk aqui... Aí, o que acontece? É... A pessoa tá falando. Eu botei pro chitalk por quê? É... Não dá pra falar ao mesmo tempo que você tá na live. Então, eu botei pro chitalk. Não é treta não, tá? É assim mesmo. É que o pessoal é... É carniço. Pode falar agora. Bom dia, Sr. Luiz. Sr. Luiz acabou de iniciar o aerotruco. Sr. Luiz, tá na escuta aí? Tô ouvindo. Pronto. Eu ia perguntar ao Cristiano, mas como o senhor já é experiente na rodagem... Eu queria perguntar... Fazer duas perguntas pro senhor. O que significa... É... KM rodado e KM guardado? Nós vamos lá. Vamos sair de novo lá do tiro de janela, pessoal. Se você quer saber... Do jogo... Isso. Eu não tenho a mínima ideia. Agora, na vida real não existe isso. É só KM rodado, só. Isso. Mas... No jogo aqui, no caso... Quando você... Quando você tá rodando aqui... Você tá fazendo KM, você tem que entregar no final, não é isso? Sim. Agora, quando você não tem tempo... Você pode começar aquela carga ali. Eu vou entregar no final de semana, porque eu não vou ter tempo. Isso aí é ilegal? Não. Então, o Roberto disse que isso aí é jogar sujo. Quando você guarda KM, vai jogar no final de semana. É bem cagão, pessoal. Tamo saindo lá do tiro de janeiro, na nova logística. O que é mais o quê? O cara faz... Trinta perfil... Sim. E sai guardando. É simples, Roberto. Aí não tá roubando, não. Tá roubando, meu amigo. Tá roubando. Tá roubando. Tá roubando. Tá roubando. É simples, Roberto. Vai lá. Não grita, não. Eu tô conversando com você. Eu tô tentando te ajudar. Ô, Roberto. É simples. Você vai lá. Abre o fórum lá do Truques Book lá. Chega lá no Morrelo lá. Faz um trecho. Olha só. Tem um jogador tal. Tá jogando a minha empresa lá. Agregado. E ainda por cima tá guardando o KM. Eu tô injurizado porque eu não consigo passar dele no final de semana. Como é que eu faço aí pra banir ele? Pergunta ele assim. Aí quando o cara pergunta por quê? Ele tá guardando o KM. Aí você vai ver a resposta. E se prepara o ban, tá? Nós vamos sair daqui do Rio de Janeiro. Estamos indo pra Blumenau Santa Carta. Não, não vou perguntar nada, não. Tô nem aí. Tô nem aí. Quer fazer assim? Faz. De boa. Quando quiser fazer algum bagulho pra KM, joga limpo comigo. Quer jogar? Vamos jogar limpo. Roda. Roda. Caminhão na pista, meu filho. Não é guardar KM não. Quero caminhão na pista. Só não ficar cantando de galo na sala do Cristiano. Dizendo que tenha passado lá pra receber o prêmio lá. Tom, eu tô me controlando pra não mandar você tomar naquele lugar, cara. Você passou? Direto? Entendeu? Eu tô me controlando. Porque eu não tô falando nada. Tu viu? Em algum momento, pergunte pro seu Cristiano se eu falei alguma coisa de você aqui. Eu não falei nada. Falou o quê? Não falei nada. Falou o quê? Pergunte pro Cristiano, pergunte pro Cristiano. Vai fazer quantos dias que eu não apareço aqui no Discordia? Calma, rapaz. Tá tendo textual aí. Dá licença. Falta o cabelo aí. Vai pra algum lugar? Tem alguém ligando o fogo elétrico aí, né? Fizou o cafezinho. Ah, rapaz, tirando onda. Pergunte pra ele. Pergunte pra ele aí. Tá bom, tá bom. Pergunte. Ó, o negócio lá de guardar a KM lá, se a pessoa se importar com isso, porque vai guardar... Vamos embora? Então, se a pessoa se importa com esse negócio de guardar a KM aí, é silo, pô. Cada quem faz o que gosta de fazer. Primeiro de tudo, se você olha assim, se você guarda o KM, no meu modo de ver, modo de entender, se você guarda o KM lá, você tá enrolando, tá querendo burlar você mesmo. Então, se ele acha que é bom assim, tudo bem, se conforme, de boa. Eu, eu creio que uma pessoa normal, ele não consegue fazer dentro de um mês, no KM normal, isso eu falo. No KM normal. Eu creio que ele não faz 600 quilômetros, 600 mil quilômetros. Seu Luiz, você acha que consegue isso aí? Fazer uma pessoa, consegue. Uma pessoa que roda e lá, vamos dizer, que ele comece 6 da manhã e termine a 22 horas. Não, 23 horas e termine. Consegue fazer isso aí? Se for na velocidade que a gente roda, ele não vai conseguir. Agora, se for na velocidade... Dezoito mil quilômetros por dia? É, então, mas se for, né, no máximo. Pois é. Pois é, na outra velocidade lá, de mais de 100, já faz mais, porque você anda mais, você vai mais rápido. Sim, é lógico, né, lá o todo praticamente. Pois é, mas assim, eu não sei quantos quilômetros dá pra fazer, porque eu não rodo na outra velocidade. Pois é, é lógico. É impossibilidade. É a mesma coisa que você tá burlando o sistema. Mas fica a critério da pessoa. Quem quiser fazer, faz, não tem problema. É, e a questão também, Cristiano, que quem inventou esse negócio aí, que deixou esse acesso de burlar o KM guardado, se eu posso deixar bem claro, só pode 10 mil rodado em cada transação de mês. Ou seja, tá passando um mês pra outro, só pode 10 mil. 5, 5, entendeu? E a questão da velocidade, tem condição sim de você marcar 20 mil, 20 mil por dia. Não, tudo bem, na sua, na sua velocidade, na sua velocidade de 180, dá. Não, na minha velocidade. Na velocidade nossa de 100, não dá. Não dá, não. Deixa eu explicar, deixa eu explicar pra vocês. 20 mil, eu tô falando na velocidade de vocês. Vocês conseguem. O da gente, o da gente é 35 mil. É 35 mil rodado, por quê? Me explique por quê, peraí. O seu 35 mil, beleza. Eu posso acreditar que consiga porque você roda mais de 100. Mas por que a gente consegue fazer 20 mil? Explique como consegue isso. Porque vocês rodam, se vocês olharem o KM da velocidade aqui das empresas, a de 0 a 100, é melhor do que a de 180. Até hoje eu não entendo essa lógica. Mas porra, a gente corre mais, mete KM mais, mas os KM é menor do que o do 0 a 100. Vamos lá, é o seguinte, Sr. Luiz, quantas horas você, rodando, vamos rodar a 98, quantas horas dá pra você fazer numa reta, porque não tem reta sempre, tem ladeira, tem curva, tem parada e tudo. Do Trucos MP, a gente, você lembra quanto a gente fazia dentro de uma hora? Não tem. 40 minutos. 40 minutos, então é só você olhar. Mil quilômetros, 40 minutos. Então, é só você fazer a conta aí quanto dá esse negócio aí dentro da de manhã. Então, eu já rodei, no tempo que eu bati lá os 300 e poucos quilômetros por mês, eu rodei, eu acordava 6 horas da manhã, nem tomava café, ligava o computador já ficava ligado, eu pau, rodava direto, depois do café da manhã, eu era comendo, então eu era do lado do primeiro geográfico, então eu fazia veadão comigo, então eu fazia de 6 da manhã até as 22 horas, ou até as 23 horas, meia-noite, eu fazia 18 mil quilômetros. Todo dia, tinha dias que eu fazia 15, 16 e parava, eu estava cansado, às vezes eu estava queimando, aí eu sentia o rosto corrigando e tal e tudo, então eu parava. E tinha dias que eu chegava a fazer 18 mil quilômetros por mês, por dia. Então, era cansativo pra caramba, e era trabalhar, mas eu queria fazer aquilo, eu queria, e eu estava disputando com um francês. Então, o que acontece? Todo dia aquilo ali, eu consegui chegar no francês, então eu fiz 300 e poucos quilômetros. No brasileiro, eu fiquei em primeiro naquele ano, naquele mês. Então, eu fiquei em primeiro no brasileiro. Mas aí, quando o menino chegou na empresa da gente, ele passou, me passou, fez 500 e poucos, foi, senhor Luiz? 500 e poucos quilômetros, o Júnior. E sem guardar perfil, sem fazer nada nisso, só rodando normal. Ele rodou mais do que eu. Mas o Júnior, o Júnior tem, eu e ele rodando, eu não consegui fazer o que ele fez. Então, é isso. Assim, não tem, a gente, eu creio que, não rodando no KM da gente, não consegue fazer o, 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 ah, miserável. Não consegue fazer 20 mil quilômetros por dia, porque é muito pouca hora e, e muito trânsito, ou muito trânsito, melhoramente, tem muito intervalo, você tem que reduzir, é, como é que diz, você tem que frear, você tem que fazer tudo isso no sistema todinho. Então, não dá, porque a gente fica preso no limite da velocidade de 100. E se a gente pega um, um local, por exemplo, que tá cheio de, de play, ferrou. Entendeu? Não tem jeito. Beleza. Eu puxei aqui agora o, o ranking aqui de vocês. E o, o jogador que tá em primeiro no Brasil, é um jogador da TRS, Altas Horas, tá? 509 mil e 910. Tem um jogador aqui que é, que é um colega que eu já participei, foi até administrador comigo, que é o Adriano Game. Ele tá com 212 mil. Eu nunca vi esse cara no ranking assim, brigando desse jeito. Mas, quando foi a rota dele agora, é, tudo rota pequena, 300 km, 400 km, é uma coisa que você consegue fazer rápido. Caso você tiver alguma saída pra fazer alguma coisa, você consegue terminar aquela rota rápida ali. 15 minutos você faz 500, é, 500 km. Dependendo do computador, você faz até menos. Não, 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 não existe, isso não existe, tá? Não, 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 não existe, isso não existe, tá? Não, 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 não existe, tá? O aparar, isso não existe. Viagem pequena, viagem pequena, por exceção. Não, viagem pequena perde mais tempo do que viagem longa. É. Porque, ó, seguinte, vamos dizer o seguinte, o senhor Roberto costumava fazer antigamente, ele batia no peito assim, e saía catarro. Ah, vocês são dois, vocês fazem uma viagem de 3 mil km, ele fazia viagem de, no máximo, 1 mil km, ele fazia. Ah, vocês faziam 3 mil km, aí ele fazia 3 viagens, e a gente tava fazendo uma, nós terminávamos primeiro, porque o tempo que você vai pra cidade, entregar a carga e voltar, você perde tempo nisso aí, enquanto isso, nós estamos fazendo uma reta, indo embora pro destino. Se você para, se você, por exemplo, você faz viagem pequena, você perde tempo em sair da cidade, entrar na cidade. Sair na cidade, entregar a carga e pegar a carga, você perde tempo com isso. Quando é uma viagem única, você pode, não tem lógica da quilometragem, de 3 viagens ganhar pra uma viagem só. A viagem só sempre ganha, porque é uma reta contínua. Uma reta não é reta, mas é um modo de dizer. O tempo é menor, você não para. Você não para, você anda, vai embora. Então, a questão que eu tô falando assim, que ele tá em curto prazo ali, às vezes ele tem aquele macete de você já chegar a descarregar, ele já tem a outra carga. Não, não existe isso, meu. Não tem, não tem, não tem problema. Não existe. Não tem, o tempo perde o tempo. De todo jeito, você perde o tempo. Você perde o tempo pra descarregar e perde o tempo pra carregar. É, por não é assim. Vamos dizer que você faz aquele descarregamento rápido. Mas você tem que ir até a cidade. Pense, você, olha. Pense, o tempo que perde o cara entrando na cidade e o outro passando pela rotatória e passando pelo viaduto. Ué, eu tô indo, você otário. Entendeu? É a questão que tá aqui. Eu posso concordar com vocês, mas tá aqui no ranking. Não, o ranking dele, o que acontece é o seguinte. Sobre, ninguém sabe como é que ele roda. Você tá vendo só o ranking. Então, a gente não pode... A gente acredita que ele não esteja roubando hoje. Hoje é dia 25. Acredita que ele não tá roubando. Mas a gente não tá vendo como é que ele tá rodando. Né? Então, não dá pra saber se sim ou se não. A velocidade dele máxima ali, ele bate 89 a 93. 89 a 93, só isso. Oscilando. Então, aí o que acontece? Você fica naquilo ali. Ninguém sabe se ele tá usando algum tipo de coisa pra ele não passar da velocidade. Rack. Rack. Então, o que acontece é o seguinte. Ele pode fazer toda essa KM aí e ele pode ter feito normal como a gente faz. Não tem problema. Mas também ele pode ter feito esses KM guardando KM. Com outra pessoa rodando. Entendeu? Que não tinha aquela lógica do... Que o carinha lá que... Ô, Cristiano, era você no farol aí? Era. Mas tem problema não. E eu vou passar reto. Por isso que eu nem dei seta. Vou passar reto. Mas por que? Se eu douro? Ah, tá. Vou até aquela... A nóis, não sei das quantas. Então, aí ninguém... Porque tinha o brasileiro que costumava rodar. Ele rodava de manhã e outra pessoa rodava à noite. Entendeu? Aí, assim, cada quem sabe do que tá fazendo. Porque você fazer o que você quer pra bater o ranking, lá tudo bem. Não tem problema. Não tá errado. A pessoa, por exemplo, eu não posso me importar se o Tom... Se o Tom, como é que ele está usando lá o save pra poder ganhar o KM. Tem que fazer o meu. Agora, o problema é que tá a disputa do Roberto com o Tom lá pra ganhar. O Roberto quer ganhar lá o que o Tom vai dar a ele, a jiboia. E o Tom vai dar a ele, a jiboia e o Tom vai dar a você das quantas. E fiz os KM da velocidade lá, do coisa, sem tá roubando, modo de dizer. Então, eu creio que eu mereço lá. Eu não tenho como bater a pessoa se, por exemplo, vamos dizer o seguinte. O Tom e o Tomzinho são duas pessoas. Então, o que acontece? Se o Tom não tá em casa, o Tomzinho tá rodando. Não, isso é negativo. Não, eu não sei. Não, vamos fazer uma suposição. Vai lá, vai, senhores. Aí, o que acontece? Se o Tom não tá em casa, o Tomzinho tá rodando. Se o Tom tá em casa, o Tom vai rodar. Então... E depois continue em frente. Isso pode acontecer. Isso é isso, cadê? É isso. Poderia acontecer nos outros ranks, mas só que desde dezembro... E o Tomzinho nunca mais entrou no computador. Isso aí eu posso chamar a mãe dele e ela mesmo falar. Não, de boa. Então, o que acontece é o seguinte. Quem que tá rodando é você, só você, né? Tanto que eu tô rodando na conta dele. Não é nem na minha mais. A minha tá parada lá. Eu tô rodando na conta dele. Porque ele não pegou mais no computador mais desde dezembro. Ele fez uma... Fez uma merda lá na cidade moderna lá, no MP lá, e descobriram que eu era. Beleza. Então, Roberto, você tem que fazer o seu, tem que rodar lá o quilometragem. E o dono da empresa, assim, o Cascão, né, tem que chegar... E o cara aí tem que me ver... Vamos, mano. Pode sair. E tem que ver o esforço que você fez. O carro da logística é essa. Mas, rapaz, é o dia de carregar... Não, eu vou... O que eu falei pro Tom. O que eu falei pro Tom. Espera aí, cara, esporta, ô Tom. Fica de boa. Você tem que falar pra ele e ele tem que ver, botar na consciência, que você se esforçou. Não só você, como todos os motoristas da empresa. Se esforçou pra poder... Pra poder, como é que diz, bater a quantidade de KM. Não é porque você não atingiu o Tom, não atingiu a quantidade do KM do Tom, que não mereça ganhar lá a jiboia que você tanto almeja. Mas eu lhe pergunto, Cristiano. Eu lhe pergunto uma coisa. Foi. Se eu... Na semana passada, na semana passada eu não rodei de jeito nenhum. Ele mesmo viu que eu fiquei descarregando o caminhão a semana toda. Isso. Descarregando o caminhão. Mas, ô, velho, hoje não vou rodar não. Nem encostei muito tempo no computador. Mas tinha perfil lá, já salvo. Sim, sim. Tinha carga lá pra descarregar. Sim. E eu, aí, quando chegou esse final de semana, aí, e aí, Tom, e a carga de 200 KM? Eu, calado. Aí, estou zoando na minha calada. Aí, o cara falou, o que foi, Tom? Está calado. Eu disse, não, nada não, velho. Eu estou sem poder rodar. Meu computador está travado. E eu vou entrar na treta com esses caras. Aí, como assim? Você vai ver o final de semana. Quando chegou do sábado pro domingo, eu peguei dois litros de energético e tomei. Aí, os caras, você está maluco, velho, dois litros de sete. Por isso que, no final de semana, estava rodando de madrugada. Isso. É porque ele meteu duas cargas de 4 mil, tinha outra de 4 mil lá. Aí, ele chegou até, já passei agora do Tom e tal, e meteu 26 mil na minha cara. Aí, eu estava com 100 mil, velho. Estava com 100 mil. Aí, eu cheguei e disse, pô, veja, agora, eu estou com esse perfil aqui, mas não quero entregar agora. Eu só vou entregar no final de semana. Aí, você sabe, tem um, está vindo atualização aí do jogo aí já, já está previsto. Então, eu não sei qual dia. Eu vou larcar logo essa poxa. E aí, eu, tá, tá, os 10 perfil. Era 20, tá, Roberto? Eu só beti 10. Deu 47 mil. Aí, ele chegou na casa dizendo que a gente estava jogando sujo. Eu falei, não, Roberto, a gente está jogando sujo. Eu não pude jogar esse KM antes, como você está rodando. Mas, eu guardei meus KM que está rodando. É a mesma coisa. E, no final, vai entregar o todo o dia, vai ter que entregar. Aí, ele barriou com isso aí. 47 mil aqui está e ele está com 26 mil. Tom, agora, agora, vamos lá. Agora, me responda uma coisa. Quem rodou para você esses 47 mil aí? É, eu mesmo. Ah, Tom, 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 me engano é que eu gosto, Tom. Não, vamos lá. Eu boto minha saúde aqui, ó. Me engano é que eu gosto, Tom. Me engano, me engano é que eu gosto. Tom, quando, é, você, esses 40 e poucos quilômetros que você tem aí, tinha lá, guardado lá, lá, nas, nas, nos perfil, ele foi rodado, Nick, dentro do mês? Que ano? Não, dentro do mês ou fora do mês? Dentro do mês, dentro do mês, eu abro aqui, eu telo aqui a minha conta aqui, dos perfis que eu criei, todos... Calma aí, preste atenção, preste atenção, que eu quero entender o seguinte. Preste atenção. Você tinha feito quantos mil quilômetros até o tempo que você estava parado? Me siga em frente. Não entendo. Eu comecei o mês derado. Na primeira carga, ele sabe que na primeira carga, ele vai se lembrar agora. A primeira carga, quando eu cheguei, que eu fui entregar, que era seis mil km, que no caso é só, só é válido de um mês pro outro cinco. Quando eu fui entregar, eu perdi essa carga. Ele mesmo se lembra, que ele disse, mas, ó, Tom, você tá dormindo aí, porque você tá trabalhando, vai perder essa carga. E eu perdi esse primeiro frete. Beleza, agora me diz uma coisa, é, você, quando você parou, você deu uma parada, porque você foi fazer não sei o que lá, trabalhar lá, descarregando. Descarregando, descarregando. Você tava com quantos mil quilômetros? Você lembra? Não, não. Ah, não, eu tava acordado, não me lembro, não. Mas o perfil tava carregado lá, de cada um. Tá, beleza. Então, você tava com os perfil lá, carregado, com cada um, com a carga lá, que você tava... Como é que fala? Não, deixa bem claro aqui, deixa bem claro. Ah. É, eu não preciso tá aqui, minha, 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 como é que diz, ah, eu tô na frente do Roberto ali, tô abafando, que eu tô com um monte de KM, e tem duas pessoas rodando. Lembrando, o computador aqui só que mexe agora sou eu. Até o jogo da minha esposa, que é o Farme, que é o Farme Infini, você mesmo sabe que ela gosta de jogar aqui, ela não tá mexendo mais. Tom, Tom, escuta só, Tom, pera aí um pouquinho, Cris, deixa eu fazer um negócio. Ô, Tom, se você tava dizendo que você não tava rodando, você não podia rodar porque você tava trabalhando, rodando normal, como é que você tava guardando carga, meu amigo? É simplesmente... Lá onde você tava guardando carga? É simplesmente, eu não tava rodando, mas eu poderia muito bem programar a carga e deixar guardado ali. Então, faz aí. Como é que ela vai contar se ela tá parada? Sim, Cristiano, mas aí eu não posso rodar, no caso, eu não posso chegar no final de semana e rodar, todo dia de sábado ali, eu posso sair cedo, posso adiantar uma carga. Entendeu? Isso, dentro de um dia, dentro de um dia eu posso fazer muito bem 35 mil KM, eu não posso entregar. Se eu for entregar ali, vai ser erro. Então, o que é que eu faço? Os 35 mil KM eu posso deixar guardado. Muito bem isso aí. Então, você estava rodando, né? Não, no final de semana eu só não tava entregando, eu só sempre me disse assim, eu não vou entregar agora. Mas a semana que eu tava trabalhando, repara a lógica que eu quero lhe dizer, pra você não entender, e dizer assim, ah, a gente não é pra tua. Eu não quero dizer assim, a semana toda que eu tava trabalhando, eu não tava rodando. Simples, meu, tava fazendo meus perfis, tipo o seu carros aí, carro no trabalho de caminhão? Sim. Então, quando ele chega, ele não vai adiantar alguma rota ali, ou faz alguma rota. Às vezes, às vezes... Tá, você tava... Eu entendi, você, assim, no tempo que você tava trabalhando, quando você chegava, você tirava o atraso rodando, mas não entregava, já que é... Isso, eu não entregava aquele 100%... Ok, eu sei, você não entregava. Pronto, agora presta atenção. Agora, tem um porém. Pronto, eu entendi. Pronto, eu entendi. Mesmo que você não entregasse, no real, você tava rodando. Por mais que você não entregasse, você continuava rodando. Você só não entregou. É igual assim, é igual quando o Roberto se gava lá, eu sou o melhor, eu sou o bababá, e você... É? Prepare-se, para virar de rir. Por outro, rir melhor. Daqui a pouco você... Toma, Roberto. Receba, Roberto. Se abre, não, assim, não, assim, agora... Agora, agora eu vou explicar pro... Eu vou explicar pro Sr. Luiz. Sr. Luiz, a semana quando eu tava rodando ali, o horário meu, veja só, o meu horário do dia ali, eu tenho que estar na empresa seis horas, cinco horas eu tenho que estar saindo da empresa, no máximo seis horas eu tô em casa. Então, ali, daquela horária ali, o máximo que eu entrava no computador era de oito horas. Então, de oito horas até meia-noite, eu tinha espaço de rodagem. Entendeu? Eu tinha espaço de rodagem. Então, aí, só coloca na coisa aí, de oito horas até doze horas, ele tem tanto de km. Como na velocidade dele é maior, é, realmente ele pode entregar ou guardar os km. Era essa base aí que eu tava, todo dia. Então, você não pode dizer que você não tava rodando, porque você falou que não estava rodando. A questão do que eu quero dizer pro senhor, a questão do que eu quero dizer pro senhor... Então, você tava rodando, você simplesmente não tava entregando. Deixa ele terminar a conclusão, vai lá. Então, sobre o que eu quero dizer pro senhor, do rodar, que eu quero dizer, do explicar do rodar, é o rodar do quilometragem que a gente roda todos os dias. Ah, do dia a dia, né, isso? Foi do dia a dia, ali todos dizem, ó, o Tom tá rodando agora. A gente é esse momento mesmo, eu não tô rodando, mas eu tenho carga lá guardada, lá pra começar a rodar. Tô entendendo, eu tô entendendo. Então, eu tô entendendo, assim, você não tava rodando no dia, no horário normal, o Roberto tá rodando, mas, você continuava rodando no horário que quando você chegava do seu trabalho. Só que você não entregava, a carga tava lá no stop, tava lá paradinha, porque quando você quisesse você entregava, batia a sua conta de boa. Mas, assim, não é que você não estava rodando, você estava rodando, mas não tava rodando no horário normal. Então, eu quero ter essa possibilidade de alguém saber, ah, o Tom não tava, mas tem a gente no horário rodando. Tudo bem, entendo, eu entendo sobre essa parte aí. Beleza, não tem problema. A gente tem que confiar na palavra da pessoa. Se a pessoa disse que não tinha outra pessoa rodando, beleza, tudo bem. Agora, não estar rodando não é. É uma coisa, agora não estar entregando é outra. É, você continua rodando, mas não, eu entendi. Então, eu posso me expressar aqui, Cristiano, como se tivesse assim, eu acho que o seu Luiz pensou assim, ele tá dizendo que não rodou, o rodou que não rodou mesmo, é que não fez frete nenhum. Não, essa parte aí, beleza, eu posso ter me expressado mal, dizer, até eu não rodei de jeito nenhum. Não, essa parte aí não. Eu quero dizer o do rodar, seu Luiz, é o rodar da semana ali, todo dia ali, o cara, como a gente roda aqui de manhã, de tal e de novo, tal é. Esse costume aí, eu não tava rodando, eu tava rodando um pouco que eu tinha de restante ali, do tempo, era aquele ali. Passa aí, fala doce. É, nós entendemos essa parte aí. De boa, então, você não tava entregando as cargas, mas tava rodando no horário que você chegava do seu trabalho, pra poder, é, o seu ranking não ficar baixo demais, então, você mostrou lá, no final lá, tá lá, as cargas lá, de boa. Você não tava rodando no horário convencional, porque tu tava trabalhando, mas quando você chegava em casa, você jogava duro, adiantava as suas cargas, tava lá paradinho, pra quando o cara que tá se gabando, receber a tapada na cara. Não, pra você ter ideia, o Roberto não tava nem rodando, ele tava, se não me engano, ele tava nem oitavo ali, por ali. Quando a gente falou sobre isso aí, botou pilha na coisa, o Roberto começou a andar, começou a colocar rota de 4 mil, que eu nunca vi o Roberto colocando 4 mil. O Roberto, o máximo que ele bota ali é 2 mil, não me engano. roda, roda. 4 mil, 4 mil, ou roda o 5, que ele só não roda? O pior nem nada, e o bom é quando ele perde essa carga de 4 mil, aí fica bem feliz. Aí a questão era, o meu foco é o terceiro lugar ali, porque o primeiro e o segundo não tem condição, os caras já tão quase 500 mil rodadas, pô. Aí eu cheguei assim, pô, pega o terceiro lugar, a gente vai tentar pegar. Alguém chegou aí? Foi ele, foi ele que chegou. Ah, certo. Aí o que que eu quero dizer, o Coelho, que tem um menino lá chamado Coelho, ô Coelho, passa do, você já passou do Bob? Aí eu disse, não, então passa do Bob, porque o meu foco é Bob, Bob ele guarda KM, aí ele chama SES, aí ele passou e ficou nessa treta. Ficou nessa treta, entre os dois. Quando daqui a pouco parei, o Roberto ficou zoando, eu peguei, olha Tom, já passei de você, tem um 9 e 9. Aí você disse, é, madafoco, aí vai lá. Não, não, eu fiquei zoando naquela hora lá, porque eu não tava zoando. Aí os caras quando viam os pretes de um 9 e 9, pensavam o quê? Ué, toma com graça, só tava jogando com um 9 e 9, os caras em um 9 e 9, pode olhar aí, só ósulo com ósulo, direto, batendo, bate e volta, bate e volta, os caras não sabiam o que era que eu tava fazendo, eu tava fazendo os perfis, testando lá em ósulo, quando ele viu a palacada de 47 mil, nem no TS o cara entrou, e o desdobo foi o quê? Ah, eu fui na casa da sobra comer, aí eu cheguei, tá bom, mas eu fui mesmo, tu não viu eu na live ontem não, eu passei na live ontem e falei, não, eu não tenho tempo pra isso não, Roberto, ah, então tá, é um tipo de cascão, é, pra gente encerrar um negócio, é o seguinte, é, o cascão, deve olhar pra os motores dele, os motoristas, não só você, os motoristas, e se quiser, é, dar o salão pro Roberto, ele merece, porque hoje, quantos quilômetros, mil quilômetros você tem, Roberto? 126, tô botando mais um aqui, de 3 mil e pouco, 126 não é poucos quilômetros, pra pessoa rodar, e por exemplo, ele disse, se você passar o tom, ele vai te dar lá o salame, beleza, tá amarrado, quer salame não, mas assim, mesmo que ele não passe, ele merece, porque 120 quilômetros, não é 30 quilômetros, nem 25 quilômetros, é muito quilômetro, merece, pode dar o salame pro Roberto aí, que ele curte, não, não, eu quero não, tô falando, tipo o terror, não quer salame não, 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 você é doido, é, não, eu quero não, fala, 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 Rodrigo, chefe, bom dia, bom dia, tá, tá escutando aí, o papo aí, do salame aí, Roberto, tem um salamezinho gostoso, tá amarrado, tá amarrado, vem, seu Luiz, passa pela direita aí, vai lá, manda ver aí, vai, e aí, Cristiano, oi, tá bom, rapaz, eu tô notado hoje, eu não respondi lá, porque você botou doc, aí eu fiquei, o que ele quer com doc, é o teu doc, ele quer teu doc, Roberto, Roberto, tá querendo jiboy aqui, o cara vai te prometer o salame, Roberto, fica de boa, oh, não, não bota, em português, o doc não é a carteira de motorista, não, o que? doc, doc, é, sei não, não sei, doc é documento, mas não, então, mas também não é a carteira de motorista, não, doc? é? não, carteira de motorista é CNH, mas é, mas lá no mundo do Roberto, é isso aí, segue a saída à direita, doc é a abreviatura de documento, você sabe, quem é o presidente do mundo do Roberto? Roberto? Olha o áudio vazando, Alan, o áudio está dando um final de vida aí, agora é o sim, o que te acha foi isso? o outro grita lá, bate aí, bate, o que te grama foi essa, você está doido, o que te acha foi isso? o que foi isso aí, eu queria ir lá no Cristo Redentor, eu peguei aquela via pensando que ia passar lá, é na volta, né, seu Luiz? aquela via, foi na volta, que passar lá, essa aqui, acho que é a BSA de 16, não? Tô que já há mais tempo aí, eu acho que eu perdi minha conta da Steam, mas eu tenho o login e a senha, mas sabe que eu não tenho o e-mail, que vai chegar o código, entendeu, pra mim entrar na conta, então sabe como trocar esse e-mail? não, trocar o e-mail não adianta, o e-mail é o dono do negócio, porque o e-mail é que tá, que, que, é, se você não sabe o e-mail, ferrou pra você, o e-mail é pra confirmar, o e-mail, o e-mail é onde fica, pronto, você não tem uma pasta, você não tem sua carteira, onde você guarda do documento, o cartão de crédito que você não tem, o e-mail é esse aí, se você perdeu essa carteira aí, acabou pra tudo, né, é a mesma coisa do, 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 do e-mail, porque o e-mail é o lugar de segurança, é, é igual aquele negócio que você pega, aí você faz uma, faz uma conta, e ele pede, confirmação de dois passos lá, aí ele manda pro celular ou pro e-mail, aí se você botar no celular, legal, só que se você perder o celular, não é legal, lascou, se você não lembra, se você lembrar do e-mail, e não lembrar da senha, tem como você recuperar, porque você pega a sua senha de volta, mas se você não sabe o e-mail, aí meu filho, já era, pode esquecer, só na próxima seleção, quando é que vai vir mais coisa next, promoção, quando tiver, e você tiver por aqui, eu te digo, mas eu não sei, a Steam, ela tá em promoção, mas não tá, o Eretruc, não tá nenhum desses jogos, aí se você for reparar agora, e você ver, se quiser comprar a Steam, pode comprar, ela tá em promoção, a Steam, é, a Steam tem promoção, não é os jogos, é a Steam, tá, tem que comprar a Steam, é o Eretruc, é o Eretruc, então Bruce, é isso, não sei não, se você tiver afim de comprar agora, fica de olho, entra todo dia, dá um confere, geralmente eles dão uma promoção aí, de inverno, de alguma coisa aí, não sei, final de semana, loucura da semana, olha o senhor Luiz chegando logo ali, e aí senhor Luiz, a Biba, a Biba queimou, é o senhor Luiz, oi, olha o senhor chegando logo ali, logo ali, e onde? continue aí, e depois continue aí, sim, logo ali, é cento e poucos quilômetros atrás, né, siga em frente, o Carminha corre pra caçamba, o meu número antigo já era, bloqueou, perdeu, se eu comprar um chip novo, tem como eu colocar o mesmo número nesse chip novo, o antigo? Tem, se ninguém recupera, se nem, por exemplo, assim, quando você perde, e você demora muito tempo, e você não usa mais, a operadora pega teu número e manda pra outra pessoa, mas é muito tempo, agora, se você quer fazer isso que você quer fazer, tem como fazer, você vai tampar um chip virgem, cabaço, não o Roberto, né, vai comprar um chip virgem, vai cagar, você não vai comprar aquele chip não, chip, não, não vai comprar isso não, você vai comprar na loja, vai lá o chip virgem, e vai lá falar pra ele, olha, eu quero pegar o meu número de volta, e aí ele vai ver se o número está disponível, se estiver disponível, você vai pagar o valor do chip, e o valor do número que você vai pegar de volta, entendeu? Você tem que olhar se ele está disponível, porque o chip vai pra outro operador, vai pra outra pessoa, ou o número vai pra outra pessoa, você não usa, passa um tempo sem utilizar, o do Roberto mesmo, então a conta dele é só lanterna, nunca botar crédito, é só o crédito sim, é por causa do e-mail lá, entendeu? Que eu quero pegar o teu e-mail aqui, assim, aporém diz que negócio lá, de mandar mensagem lá, e ajuda a proteger sua conta, aquela coisa lá, tal, pede relatório pra mandar lá, pra ver seu e-mail mesmo, só que, a pessoa manda, mas depois ele diz que a informação não é suficiente, se eu formatar o PC, se eu trocar, pode dar adeus pra minha xin, que eu não tenho lá mais não, e pior que eu tenho um bastante de jogos lá, velho. Beleza, então, você precisa, se você quer recuperar o seu número, você tem que ir na loja, da, 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 da operadora, comprar um chip Vigi, e depois pedir pra ver se seu número ainda tá disponível. Vire à esquerda. Você vai dizer o número pra ele, que você ainda se lembra, e aí eles vão olhar o número que tá disponível, e aí você vai pagar, tanto pelo chip de Vigi, quanto pelo número que você vai recuperar de volta. eu quero. Não muda não, fica aí, viu? Não muda não, seu carlinha. Agora, deixa eu passar de tudo. Siga em frente. Aí, acho que é dupla isso, Luiz? É, né? Não. Não, é não, mas vou fechar ele, toma, seu otário. O Chris tá dando muito comigo, hein? Ah, não, ele tá vendo que eu tô ultrapassando, tá devagar, porque quer. eu tô ultrapassando, ele devia respeitar o pai. Como de Roberto, o pai tá on. Né, Robibola? Sei de nada. O pai, o pai tá on. mas aí, dá pra passar os dois, no, no, no ventuto, aí. Ele não deixa não, se miséria. Ele reduz, ele freia. Se você invadir um pouquinho o espaço dele, ele faz, ah, não, peraí. Pois é, Roberto, então, o seu, pode falar, não, não, pode falar ainda, como depois pode falar. Pode falar pro seu patrão lá, dizer, que era jibói aí, que você me prometeu, porque, eu mesmo, não foi 10 quilômetros, nem 20 quilômetros que eu rodei. Tô rodando aí, até hoje aí, tô ensinando, até o meu amor lá, tá com a raiva de mim, porque eu não tô rodando com ele. Aí ele vai, ter pena de você, ele tá calajibói no você, não se preocupe não. Pode falar, Fábio, agora. É, peraí, você não tava, não era na frente, não? Eu? Não, esse é Luísa que anda na frente, direto. Ah, ele tava atrás. Pode ficar aí, pode ficar aí. Você ultrapassou o caminhão, eu vim atrás, olhando aqui de boa, nem percebi que você tava lá pra trás. Eu percebi o carro azul, topzera, embaçando do meu lado. Não, pode ir. Ô, Roberto, tá no promódio, né? Pô, Biba. Quando ele demora assim, é porque ele tá fazendo uma curva, dessa daqui a gente tá fazendo agora, e tem que ficar concentrado, pra poder apertar o botão. Ele tá usando o Shibiba. Paraná, não tinha não, hein? Eita, bichinho bravo. Aí sim, hein? TV Nerd, Anemês. O cara tá passando bem. É ele aí, é o Fábio aí. Fábio topzera. Ele aí. Ironeio e xerique, mano. Aí. E aí? E aí, parceiro, vai pra onde? Tô indo pra Blues Binaldo, tu vai pra onde? Eu tô indo pra, deixa eu ver aqui. Colômbia. Levanto fogo de artifício, é pra explodir mesmo. Tô indo pra Ibagé. Ibagé, Ibagé. Ibagé na Colômbia. Aí. Vai lá pra onde os índios, terror? Lá em Bagé. Tamo levando fogo de artifício? É mesmo, vamos lá. Vai explodir. Bum. É, tá virado de alta. levar lá na radar troco. Fechou o carro sem querer, foi mal. Ó bicha, meu bem. Ó bicha. É isso aí. É, vai vir uns outros atualizações aí na... Acho que vai vir aí no dia 4, né não? Quando atualizar o jogo. Que vai vir atualização e vai vir Andericê. Então ele já vai atualizar logo de uma vez, né? Será que vai atualizar o Euro também? Dia 4? Porque o América vai. Não, o... O América vai vir, porque... O América vai atualizar o jogo, porque ele vai entrar... Vai entrar a... Então, acho que ele vai atualizar... Será que o Euro vai atualizar também? Porque o Euro... O Euro agora vai dar um trabalhinho. E aí? Será que o Euro também atualiza? E eu vou meter o carro aqui, no meio de todo mundo, é. E nem sabão. Quer esperar esses caras, esses... esses... cansados? É... No estado de Montana, no América. No estado de Montana. Era pra sair os dois, não vai sair os dois não, velho. Isso é interessante. Eles anunciaram o Texas e depois, com o tempo, depois ele anunciar, depois de uns 3 meses, depois ele anunciar o Montana. Aí, era pra sair o Texas e depois o Montana, né? Aí não, e... Ah, mas vai dar, não é? E vai sair quem primeiro? Eles inverteram. Vai sair o Montana, e depois, porque vocês foram... Eles inverteram. Era pra trazer a... o Texas antes, e a Montana depois. Pois é, eles inverteram. Era pra sair, primeiro, como o Paco falou, primeiro o Texas e depois o Montana, cara. Aí eles anunciaram uma, depois, com o tempo, dois meses depois, eles anunciaram outra e aqui eles anunciaram por último, é que ele não sai. Eu acho que porque o Texas é gigante. O Montana e o Texas são gigantes. Mas eu acho que como o Texas é maior, aí eu acho que eles vão deixar por último pra fazer por último. Vai, 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 vai. Não freia não, não freia não, mano, é. Então, aí eu tava falando pro Tom que ontem, domingo, não rodei, e segundo, eu falei, então pergunte pro Cristiano faz quanto dia que eu não apareço na live dele. Faz quanto dia que eu não apareço no Discord pra você me dizer que eu vou lá todo dia pra tá falando, isso, não sei o que, isso, meu gloriando. Pergunta pra ele. Eu quero que ele prove isso. Seu Luiz, próximo post aí que tiver uma, a tia tiver lá, dá uma paradinha. Ela disse que tá no próximo post esperando. Entendeu? Beleza. Aí, eu quero que eu se prove. Aí, não, tu tá lá que não sei o que, meu amigo, pegue alguma live que tem algum comentário meu da que você tá falando que eu tô lá todo dia. Pegue. Mas tu tá rodando, né, bichinha, que eu sei. Não, rodar eu odeio. Eu rodei esse dia zé que você falou que me viu dormir no tarde porque eu tava rodando mesmo. Vou mentir. Eu tava lá no TES conversando e tal, batendo papo. Ô, mas me diz uma coisa, mas você bota paulão pra dormir na cadeira pra você ficar em cima, né? Vai cagar. Não tá amarrado, não. Tá amarrado, rapaz. Tá amarrado. Aí, até assim, eu tava vendo a live do Cristiano e o Cristiano falando de tu e não sei o que e fazendo e falando no que de paulão e não sei quem e tatatá e tttt. Foi normal. Liga não. É porque ele me ama, fala. Isso aí é normal de tá falando isso aí porque vai fazer uns dias que eu não pareço por lá. mas quando tu termina a live eu vejo a live dele eu vejo o que ele falou de mim. Eu vejo que eu te amo. Liga em frente. Mentira. Tô fora. Ele falou mentira ainda. É porque ele não acredita. Mentira e tô fora. Ele fala assim porque ele tá falando isso porque o pessoal tá aqui. Valdemir Celestino Fala, Valdemir. Escreveu. Emelo me indica uma jogo de carreta mobile. Essa rotatória aí é top. Gostei. Rapaz, carreta mobile tem o Drive Jobs. Né? Ih, rapaz. Passamos pelo Drive Jobs. Tem um Europa 3. Europa 3. Ele... Ele... É a mesma cidade do Oro Truck. Ele é igual ao Oro Truck. Né? Entendeu? Tem esse horário pra 3 mesmo. Não tem caminha lá não. Entendeu? Esse horário pra 3 aí. Eu baixei ele no... No... No tablet. Eu até joguei ele legalzinho. Topzinho. Legal. Você precisa de nível pra subir. E tal. Você pega as cargas. Mas pra celular eu sou uma negação pra jogar no celular de um jogo assim. É isso aí. Entendeu? Tomar no cachaça só se der pra jogar com controle porque tem controle pra você jogar jogo no celular. Entendeu? Tem esse jogo aí. Tem o... Drive Jobs. E tem esse... Europa 3. Ai, tô com sono, velho. Vai dormir. Roberto passou a noite todinha jogando e eu quero... Valdemir Celestino. Não, tô jogando aqui pra pra não cair. Escreveu. Vai dormir, Roberto. A Europa 3 é online. Tem que adiantar. Tem que passar o tom. É, é online. Ele é online também. E o Drive Jobs também é online. Você clica o servidor e... Manda bala. Oito. É o quê? Oito tava dormindo. Dizendo que oito não tava dormindo. Vai tomar banho. E aí... O que acontece? Aí quando... Outro dia tava lá conversando. Ah, eu peguei e peguei uma carga de quatro mil. Só? Quatro mil km. Quatro mil e pouco. Mas perdeu ela? Não. Valdemir Celestino. Tá bom. A conta não perdeu. Escreveu. Bora um dia jogar juntos em live ou em off tanto faz. Prepara-se para virar à esquerda. Então, parceiro. Eu jogo esses jogos aí do celular só passar tempo, mano. Vire à esquerda. É bem raro estar jogando no celular. Eu jogo mais no computador. Entendeu? O Eurotruque e quando eu tô fazendo live na... Quando eu tô de folga aqui do Eurotruque eu tô jogando em algum outro jogo. Mas a gente pode marcar. A gente pode até marcar, mas é meio difícil. Entendeu? A gente tá jogando junto porque... Você não vai saber quando é que eu vou criar o servidor. Negócio. Porque eu não trago live de celular. para trazer live pelo celular eu tenho que bater pelo menos dois mil inscritos e as quatro mil horas do YouTube. A pista é... Ela é toda limpinha. Passando a minha conta que eu faço live no celular. curtir vendo as diretrizes do YouTube. Passarinho também. Entendeu? Come muita... Pega muita... A estrada. Teria um prazer jogar com você. O carro passa e faz vento lá e joga tudo para o canteiro. E aí eu peguei essa carga aí de quatro mil e larguei lá. Aí o cara começou a botar pilha em cima, matar, falar, brincar, zoar. Eu levei uma grande brincadeira, zoei também um pouquinho. O negócio que eu falei para ele que é o seguinte. Eu falei assim, Tom, para tu falar que eu ando me gabano lá no Cristiano, tu tem que ter prova. Tem que chegar... Não, eu estou com a prova aqui, tem a gravação que você está em live lá. Pode se gabano, é sim. É. Eu não estou não, vai tomar banho. Alberto parece que é aquaman, gosta de dar um banho. Primeira coisa de manhã quando eu levanto é tomar um banho. Segundo, faço café. Mentira, mentira. Eu provo para você que é mentira. Prova, 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 prova. Primeira coisa que você faz é abrir o olho burro. Está vendo? agora estou, seu Luiz, raiz da ação que você agora composta. Valdemir Celestino escreveu é porque alguém tem condições de comprar o Eurotran 2. Seu Luiz, é pra gatão você composta. Então, parceiro, compra o Eurotruc 2. Vem jogar aqui com a gente. Se não tiver empresa, vem fazer parte aqui da Estrela Transporte. Primeira coisa que eu faço quando eu acordo. Primeira coisa. Eu tenho o costume de falar quando eu me acordo e Roberto fica enchendo saco. Me acorda? Como é que tu se acorda? Tá amarrado? Ele tá com ele. Ele se acorda. Ele vai ver as cordas lá que tá amarrado. E agora ele não pode também abrir os olhos não. Tá bicha. Então, parceiro, pega o Eurotruc. Espera pegar uma promoção aí. Tu pega ele e depois fica por 10 reais. Valeu, brother. Entendeu? Aí, tu compra o Eurotruc. Desculpa aí, galera. Varrota aí. Eu não sei porque eles deixaram a gente passar ali, mas todo mundo passou. Tinha um carro na travessa. E aí, Alan, terrorista. Olha aí. Tá quieto. Tinha uma música que tinha o nome terrorista. Alô, som. Som. Tom, tom. Tom, som. Tô sem som, não som. Tom, som. Fala, Tom, som. Tom, som, fala. Alô, testando. Roberto é bicha. Eu amo ele. Um, dois, três, testando. Ah, rapaz. Tem uma... Tem uma... Tem uma... Um posto ali do lado de Blumenau. Não vai não. Tem não. Não vai não. Não vai não. J. Gabriel. Escreveu. Fala, coisinha mais linda. Fala, Gabriela. Menina, moça. Aconteceu, moça. Sumiu, menina. O que aconteceu? Que viadão bonito, mano. É, é. Entra aqui no Discord que a galera tá toda aqui pra discordar de você. Você tá levando a sua cara. Então, ele tá no Discord, seu gay. É, claro, que é que não vi hora, rapaz. Sem nem perceber. Mentira. 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 Mentira que eu... É porque o Roberto quando vê uma de negão desse assim, aí ele fica muito oroçado. É, ele tá querendo fazer... Ele queria fazer doação de caneco. Sububa. Eu entrei de manhã aí... Sabe o que é, Roberto? Sububa? Que desgraça aí. É uma mistura de farinha com farofa. Merda, dois postos. Dois postos não tem descanso nessa merda, não, é? Bota no rego aí. Tem não, tem não. Que palhaçada, hein? Tem que botar poca no caneco do Roberto. Se eu entrei de manhã aí... Tava o Cristiano, tava o Terror, tava não sei o que online. Valdemir Celestino escreveu... Não tem a ver com o porrinho. É porque tenho 10 anos só em minha mãe e meu pai também não gosta de esses jogos pagos. César Anderis Korskis Fala, César. Escreveu... Bom dia. Bom dia, César. Deus te abençoe o dia de vocês aí, galera. Então, parceiro, sua mãe não gosta que você compra jogos... César Anderis Korskis Escreveu... Que Deus te abençoe. Deus abençoe a nós todos, né? Tá vindo por aí, ó. Bora, Lourinha aí do Octoberfest vem me atender, bora, vem, 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 vem. Então, aí... Sua mãe não gosta que você compra jogos... Tem que ver o meu amigo Cadu por aí? Pois é. Eu vi roubicha, certo? Não é não. Mantenha-se à esquerda. Ai, Cadu... Bró, meu amigo Cadu por aí, ó. Mantenha-se à esquerda. Ei, amigão, você viu meu amigo Bichona, Roberto? Por aí. Minha bíba. Taldemir Celestino Escreveu E também não tem o computador. Adatrux, logista. Bastardo. Mas celular você tem, não tem? Já estamos chegando. Peraí, o sinal é lá na frente? Ah, miséria. Me trollou bonito, hein? Me trollou bonito e eu pensei que o sinal era aqui. Toda vez tem que pegar o teu link pra fazer aquele maceite lá, né? Valdemir Celestino Escreveu Oi? Sim. Momento, momento. Tá bom, bom. Então, tu pode baixar o Europa, pô. O Europa 3. O Europa 3, ele é... similar ao Eurotrux, é tudo igual, é igual ao Eurotrux, né? Mas é um jogo similar porque é pra celular. Então, dá pra você jogar tranquilo. É, cara, eu sou muito bom de pegar a carga de frente, eu sou muito bom. Se engabando por merda. Se engabando por merda. já dá pra trabalhar na empresa do Robert. Ele deve botar combustível aqui. Mantenha-se à esquerda. tem que criar um negócio lá no... no estúdio, lá no... lá no OBS. Pra quê? Pra você botar outra tela? A minha transmissão? Não, se já criou uma vez, é só pegar o link e colocar. Não, é porque... Faldemir Celestino. Escreveu. Valeu, eu vou abaixar, só que é difícil de controlar o caminhão. Não, não, é... Tem um acelerador, o freio, e você pode pôr ou o desenho de um volante na tela do telefone ou setinhas. Seta pra direita, seta pra esquerda. e vai dando os toquezinhos pra ele ir virando. Entendeu? É isso. Ou é... é porque é a primeira vez que eu ia fazer isso aí. Ah, a primeira vez então tem que fazer isso. Eu ia enquadrar ali no... no GPS, né? Enquadrar ali no tamanho do GPS, eu pôr ali. E... Já era. Entendeu? Aí toda vez que eu fosse fazer que eu tivesse lá eu tinha que pegar o link. e enquadrar tudo de novo. Rafinha, gameta 99. Escreveu. Bom dia, Robertinho. Tá cortando. Boa semana. Fala aí. Mas ele corta pro outro lado, né? Fala aí, Rafinha. Ele tá digerindo. Rafinha, bom dia. Aí ele aperta o botão lá e fica lá só jogando. Ih, rapaz. Então, o ruim que toda vez tem que enquadrar o negócio. Não, não, não. Fica salvo? Uma vez já era. Vai ficar salvo. Ah, tá. Então vou fazer isso depois. Se você excluir, já era. Não, vai ser a primeira vez. Nunca fiz, não. Antes eu botava... A única coisa que você vai fazer é ativar ou desativar quando eu não estiver fazendo live, por exemplo. Você tá... Continua na direita e depois... Fazendo live só. Eu não tô fazendo live à tarde e você tá fazendo live. É só fechar o olho dele lá e aí de boa. Mas aí quando eu for jogar e você quiser transmitir a minha tela de novo, é só... É só... No caso, copiar o link e colocar lá que ele já vai estar enquadrado certinho. Ah, tá. Ah, tá. Oxê. Eu fui para a... Não, não é isso não. Não, não é isso não. Não quero isso não. Tá doido, é? Eu vou poder ir lá a rede de janeira. Pra cinco da manhã a rede de janeira. Pronto. Agora arrumou. O carro tá andando sozinho e ele tá possuído, hein? 10h36. Sim, ô, Fábio. Eu encontrei o Turbo. Onde tava o Turbo. Eu pedi ajuda lá no YouTube e apareceu lá onde tava o Turbo. Ô, ô, Fábio. Que Turbo? Lá do... Fala aí. Fala aí. Então, eu falo com você. Ah, tá. 25, o que que eu tô... Preciso falar com você depois do comboio. Não quero. Com urgência. Com urgência. É treta. Não quero. Continue à direita e depois... Não quero! 99.05 Pegue a saída à direita. Do mapa, olha. Beleza. Aí sim. Conte comigo. Siga em frente. Vê se encontra uma carga voltando. Vê se encontra uma carga voltando lá pro Filho de Janeiro. Vê se encontra aí, seu Luiz. Uma carga lá pro Filho de Janeiro. Não vai não. Três corações, assistam. Vai pra cidade do Pelé, ó. Ele quer ir pra cidade do Pelé. Três corações. Viadão, relaxa aí. Senta no pepino. É, não dá certo. É, eu excluí o... Tem que ser. Eu quero antes. Eu quero até chegar no Filho de Janeiro, seu Luiz. Porque eu quero passar lá naquela via. Sim, você excluiu o quê? Ai, que frio! Você excluiu o quê? Pode escolher outra cidade por aqui próximo. Pode falar. Prepare-se para virar a direita. O download do mapa do Gabão disse download do Link Jr. Ah, mas eu lembrei é que tinha excluído. Só que pra me baixar aqui é um... Vai levar dois minutos. Virem à direita. Só pra baixar aqui é o... Tá vendo? Ó, bicho é uma onda. Ó, eu só tenho a... Que vai pra lá pra cima eu tenho Volta Redonda, que é no Rio de Janeiro antes de chegar no Rio. E tem o Curvelo lá em Minas Gerais. Eu tenho o Itacaz. Eita! A solução é que vai dar na Redonda. Pega aí o campo de gole da casa, então. É, o Itacaz. Vamos pegar um pouquinho, né? Não vai pra Redonda do Siluí, não? Roberto, relaxa aí. Agora, o Siluíza, você vai pegar lá em Joinville. Pode viajar pra Joinville na ExoMar, viu? Joinville, ExoMar. ExoMar. Siga em frente. Mantenha-se à esquerda. É Joinville, Siluíza? Não é Joinville, não? Não, é Joinville, sua família. Oi, Jélio. A direita. A dois L. J-O-E-N-V-I-L-L-E. Eita, seletração, gente. Escola, show. Final é E. E, né? Bem, velho. Não, porque não tá errado. O que tá fazendo errado aí? Mantenha-se à esquerda. J-O-I-L-V-I-L-L-E. Está vendo? Bem que eu disse que era aí essa miséria. J-O-I. Aí, aí. Eu falei, rapaz. E aí, e aí, e aí, e aí? E aí, 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 e aí. E aí, viadão. Relaxa aí, senta no pepino. Oi. Vai lá, vai lá, vê se tem comida lá no prato, tem comida lá no prato, papai, tem comida lá no prato Movinha Vou mudar o trailer, quer dizer, vou mudar o trailer, porque não quero esse trailer aí Grande na frente Não vai não Aí está certo Ah, o Boiola do Tom saiu Já temos cargas, pessoal, temos cargas aí Não, Roberto, o Boiola do Tom não sai não, você está aqui O Boiola do Tom Você está aqui, Sobiado Fala, Claudemir Tinha saído uma pouco, mas Jota voltei Beleza, meu amigo, tranquilo, sem problema É bom que você está de volta aí, seja bem-vindo novamente aí Então, aí o meu sogro vai viajar hoje Pegou a carga em três horas da tarde Peguei Vai de avião Ô, seu Luiz está ruim Eu vou no banheiro aqui rapidinho, volto já Aonde que você marcou lá no Rio de Janeiro Lembrando, galera, Cristiano vai cagar de novo, hein, galera Ele está com dor de barriga Eu quero passar lá pelo Cristian, entendeu? Ele vai passar por lá mesmo Aproveita e confessa seus pecados Eu acho que passa lá, é por ali, seu Luiz Aquela via que é o Rio de Janeiro Eu acho que você está fazendo confusão do EAA como coisa Ah, é essa merda Não, vamos embora Valdemir Celestino Na rodatória Escreveu Vi se já viu o jogo GTARP Eu já, eu já vi já, mas Eu não sou muito fã em GTA não, meu amigo Eu tenho um GTA Eu uso, mas não jogo Eu nem jogo Eu tenho um GTA aqui Vou falar pra você que eu nunca joguei Nunca instalei pra jogar Valdemir Celestino Escreveu Conhece o Paulinho Louco Não, não Você é louco, ainda mais louco O que é que eu não conheço, meu? É brincadeira, tá? Conheço não, esse rapaz não Eu já vi outro Solta-se o senhor jogando Escreveu Me dá o GTA então KKKKK Fábio Se der, você até daria, meu parceiro Mas não tem como Tá pronto? Ah, eu nem peguei a carga não Tá não, o Fábio não tá pronto não Ele tá se maquiando Ele tá se maquiando Calma, meu amor Relaxa, senta no pepino É porque tu anda sentando, né? Porque tu tá mandando os outros, né? É, senta no pepino Eu mando a pessoa tomar banho Porque eu tomo banho Então eu mando a pessoa tomar banho Mas sentar no pepino Eu já não mando não Porque eu não sento Então Se tu senta Você não senta, né? Valdemir Celestino O nosso dele é na mandioca Não, ele não senta no pepino Eu tô sonho Ele não senta Não, não, tranquilo Se sentar ele arrebenta tudo Galera, não Galera, não nega não Isso aí é O Beto, ele gosta de usar o pepino Pra me larguer Eu zoei aqui da galera A galera fica me zoando Eu zoei todo mundo Você roda no mapa base ainda? Siga em frente Quando Na base de quem? Quando eu tô no MP, sim É, você consegue É costume Se eu passar ali Por Praga Muito raro É uma Praga Raro mesmo? É uma Praga da Praga Então Vai ter uma rotatória lá Perto de Praga Na 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 zero Na zero Na via zero Você vai ver lá Um túnel chamado Roberto É um túnel Todo azul Parece com furina E no centro Vem verde Escrever E aí a gente bate do lado Tudo do Roberto Todo mundo entra lá Beleza, parceiro Ô Tom Cuidado que o teu retorno aí Tem também Tem uma cratera Que a gente Aqui não é A chamada do Roberto Cratera do Roberto Ô Boiola Ô Tom Boiola Fala Na rotatória Pegue a primeira saída A gente chama a atenção Do outro Depois me manda ficar Esperar É porque eu tô fazendo A curva aqui com o volante E não vai dar certo não Moral de cachorra Vaca Ó E não é só aqui no Uru não Lá no Truco Lodíquio Também tem a ponte do Roberto Tem não Vai tomar banho, Fábio Vai tomar banho, Fábio Tem 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 o famoso Tá lá o Roberto Olha ali o Roberto É Que nome da cidade lá Que eu te perguntei lá, O Tom Foi naquela hora A Poraga É Então O Meu sogro vai pra Vai pra aí Vai pra Poranga Ele tem A Poranga da ajuda É A mãe dele O pai dele Os parentes dele todos Né A família O meu sogro mora tudo aí E o seu sogro ainda tem Tem um gerro Uma bichinha Que é diferente de Santana Meu sogro é gente boa pra caramba Rapaz O sogro desse aí Caiu do céu pra mim O seu sogro é gente boa Mas o gerro dele Ele é uma bichinha Muito top Meu sogro a gente boa pra caramba Na rotatória Pegue a segunda saída Já saímos Viu, Fabio Saia agora Aham Dá uma câmera zera lá E pausa Encontra que a gente Meditando E aí E aí E aí ontem eu tava lá Doando caneca Não fui almoçar ontem lá Fui almoçar lá Pegue a segunda saída Não sei Sim É Roberto Eu tinha uma dúvida Eu gostaria que você me respondesse a pergunta Já que você não gosta de responder Mas eu fico assim Meio na dúvida Você gosta de... Você se sente mais feliz Quando você tá cercado de mulher Ou cercado de homem Vá tomar banho Vá tomar banho Mantenha-se à direita Tá vendo Eu fico assim Eu pergunto as coisas Mas o Roberto não responde Será que eu tô em live A pergunta fica disso Depois eu pergunto Roberto de novo Termina a live Tá amarrado Deixa eu ver galera Tem pé amarrado também Tá amarrado Oxi Quer dizer que eu tava me confundindo lá Aqui o BR Brasil com Com o EAA 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 Você tá no qual mapa agora? BR Brasil Oxi Eu achei que tu ia fazer a América Que ontem foi Tu fez o BR do Brasil Não Aí o bonitão chega pra mim Cristiano Vá pra sala do América Pode olhar a live dele lá Com o meu amigo Eu vou esperar ele entrar na carro Carro não sei pra onde ele vai Aí de lá eu vou embora Não Pode entrar lá Brigando comigo Cristiano Ô Roberto Então tu fiz o que? O América ontem? Eu acho que foi a América Não foi não? Eu acho não serve Quando ele falou isso aí Eu ia sair fora logo Eu fiz o que ontem? Ontem foi Costa a Costa Eu não sei Porque o que eu tô falando Eu não vi a live Então beleza A gente fizemos Costa a Costa ontem Então hoje Euro 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 De frente Nas costas Hoje é eu Euro 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 Sinônimo de Brasil Euro Traga Simulator Você tá doido Meu caminhão amarelo Tô querendo entrar junto com meu parceiro Siga em frente Tem que dar um jeito aí Não vai não Ele postou na minha frente Tá uma coisa Ah não Você não vai não Pode esquecer Não, 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 não Pode voltar Volta, volta Não vai não Não vai não Ah rapaz Siveira Macunhê Tu tá vendendo pra ele agora Fornecendo Fornecedor Eu tô prestando um canete Vai me andar de ao seu Pegue de outro Por que eu não posso pegar o seu Tá amarrado Seu canete tá amarrado Chegamos em Curitiba Não chegou não Mantenha-se à esquerda Ô Roberto Você que é bom de geografia Curitiba é a capital de Recife Não sei não Olha que resposta linda Aí sim, gostei Mas desse jeito eu continuo sem saber E aí Roberto Ele vai ficar sem saber Hein Roberto, é a capital de Recife Sei não Curitiba é a capital do Maranhão Eu continuo, tô continuo sem saber Fábio aí fala Curitiba é a capital do Maranhão, né Roberto Sei não É a capital do Mato Grosso, Roberto Sei não Sei não Não vai não Cristiano Cristiano Carnissômetro Siga em frente Roberto deixou a merda do gato dele aqui de novo O Elton tá aqui Ô Roberto, aqui é o Elton ou é o oito? Eu não tenho o gato chamado Elton Ninguém contou aqui Nem gato chamado Elton, nem oito, é Tom Oito Tom Tom E aí E aí E aí É isso aí! Volte sempre a Curitiba. Curitiba-Bá. Curitiba, Curitiba. Aqui tem uma cidade chamada Porto da Folha. Tem o quê? Galeno. Uma cidade chamada Porto da Folha. Eu passei pela sua rota do sertão semana passada, o Cristiano. Aham. Fui lá até Montalegre, aí vim pro nosso Aparecida, vim quebrando ali até sair de Itabaiana. Rapaz, quebrando não tem como quebrar não, porque você tem que tacar marreta na mão. O que é que tem a ver marreta com estrada, Roberto? Tem uma cidade aqui no Brasil que chama Alegreto. Por que você tá quebrando? Como é Alegria? Alegreto. Alegreto. Tem uma cidade lá no Brasil chamada Alegreta. Vou lhe enxergar, peraí. É no Sul, aí. É por isso que eu falo, pô. Não sei se é em Santa Catarina ou Rio Grande do Sul. É por isso que eu falo, mano. O Cristiano chega aí, peraí. É Alegreta ou Alegreta? Alegreta. 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 Rio Grande do Sul. Peraí. O Cristiano chega, aí chega o Tristeza e ele diz, Alegria! Aí pronto, aí foderam. Não tem como não rir. O nome do cara é Tristeza, o cara vai lá e troca e bota Alegria, pô. O nome do palhaço tem aqui na cidade? Eu só falo a coisa. Tem que acabar essa noite. Tem que acabar essa noite. Fica aí em frente. Tem que acabar essa noite. Já ouviram essa música, já? O Zaro do Catete. A peça ali é boa. A peça do Catete. Ele já tá peçando aí, já outra malandragem, o Cristiano. Ele já tá peçando lá naquele negócio. É o vizinho, o vizinho. Eu acho que é posada do Catete, ó. Não sabia que o Cristiano tem um vizinho aí ou... Que o Roberto tem um vizinho ou o Cristiano? Ele não tem um vizinho não, ele tem um peguete. Não, ele disse que uma vez foi tomar banho, aí chegou em casa... De novo esse papo. Aí foi tomar banho, abriu o chuveiro lá e nada de água, pegou. Vou lá no vizinho, né? Aí o vizinho chega, mas o vizinho... Pior que só tem leite aqui, velho. Acabou a água. Aí não, serve assim mesmo, daqui a pouco vem ele de lá pra cá. Todo lambuzado de leite. Tá vendo? Isso é mentira, isso é mentira. Maior alegria. Mentira. Levante-se para virar à esquerda. Ok. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Obrigada. Tô com uma varieção. Agora demos pra virar, já musica, já musica, já musica. Fale. Rapaz, deu uma saudade agora do daylight, sendo que eu já zerei, né? Pois é. Fale. Será, será, será. Sim? Não sei se você percebeu lá na hora antes de eu gente zerar. O Touga e o Fatin tá vivo. O Touga e o Fatin tá vivos, que é on-pou. É, eu ia comentar isso contigo lá, eu falei, não, os miseráveis conseguiram passar com aquele... Consegui, mas quando a gente subiu lá a barragem, ele avisou, ele falou, ô Cray, ele fala, Toga, nós conseguimos passar, estamos vivos, porque não tinha bagaçada de trem, eles conseguiram passar, eles quebraram e passaram. Ele fala, homem de pouca fé, só que ali, quando o menino lá, ele vira aquele volátil lá, então ele já chegou na cidade normal, né? Ele foi pro outro local, porque aquela cidade de Haram tava cercada, tava cercada, entendeu? Então, o vírus tava em vários locais, aí as cidades que tão com vírus tão cercadas. E aí, o Craig virou volátil e já era. Crane. Obrigado. Ô, Roberto, você tava reclamando que o cara tava comentando o negócio do jogo, mas você tá comentando também? Ah, sei. Eu instalei o OpenStire pra me jogar. O novo, que tá dobrado. Tô pensando aí se faço uma... Umas lives dele aí, atrás desse negócio. Nunca mais mudei, não vou mudar essa... Se... Tá diferente aí. Mudar essa coisa aí da live. Mudar não, é acrescentar. Mas deixa a internet ficar melhor. Já tá ruim. Um... 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 Dois... Três... Quatro... Quatro segundos. É, rapaz, fica na tua mão, macunheiro. Brincadeira. Oxe. Recalculando a rota. Calculando uma nova rota. Ficou pra trás, hein, Flávio. Recalculando a rota. Puxa, tá por aqui. Recalculando. Censa a bota aí. Fica aí. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Falta agora, cair uma promoçãozinha boa aí, você poder comprar lá. Vamos encontrar uma nova rota. Até caiu, mas você ainda tá me jogando um. Mas aí dá um salgado pra você, né? Chegou de mais que 120, se eu não me engano, tava. Já tá um salgado pra você aí. O Fábio tá precisando de comprar um celular, que tem três anos, esse miserável, sem celular. Ah, que é bom mesmo. O celular é só pra ligar mesmo, sem pra casa. Mas como é que o cara vai chamar ele pra trabalhar, sem celular? A gente ia pensar mesmo. Só no PC. No PC mesmo. Mas ele não tem celular, mas dentro de casa todo mundo tem celular. Isso. Ele deu, então, ele deu o número de contato. Mas será que o povo dá recado? Tem que dar. O pessoal vai usar o celular. Ô, povinho que gosta do celular, velho. O brasileiro gosta do celular, tem que contar. Prepare-se para virar à direita. Pode ver o celular cantar uma mensagem que vai logo olhar. Vire à direita. Parecia um peru agora. Uma bichinha. É, bichinha. Tá terminando a viagem de quantos quilômetros? Siga em frente. Três mil e os quebrados. Três mil e os quebrados. O peru é... 800, não sei se eu não me lembro do tamanho, a distância. A segunda foi de mil e alguma coisa. E essa terceira aqui de mil e 300. Três viagens. Somo aí. Deixa eu ver aqui seus timers. Eu acho que dá... Vai lá, dá um confere lá. A primeira viagem de quantos quilômetros foi. Saia agora. Dá uma zoada aqui, peraí. Dá um confere lá. Qualquer coisa a gente bota no Roberto. Prepare-se para virar à esquerda. A primeira eu acho que foi uns 600 para 800, eu não me lembro. Foi do frio de janeiro para... Não me lembro também. Botucatu. Blumenau? Primeira viagem, olha aí. Ah, foi para Blumenau. Deu 512. E a segunda viagem de frio de janeiro para onde? Para Joinville, não, para... Eu não lembro não. Prepare-se para... Blumenau? Blumenau, de novo, não? Não, foi duas... Uma nós subimos do frio de janeiro lá para cima, para Santa Catarina, não, para Espírito Santo. Foi Rio de Janeiro, Vitória. Foi Rio de Janeiro, Vitória. Rio de Janeiro, Brumenau. Rio de Janeiro, Vitória, quantos quilômetros? Deixa eu ver aqui. Rio de Janeiro, Vitória. Estômago de ovelha. É, cara. Foi... Distância planejada, 520. Distância aceita, 547. Continue à direita e depois continue. Fiquei em frente. Daqui do frio de janeiro para Blumenau. Deu 1.022. Então, 1.522 quilômetros. E essa daqui, 1.300, não é isso? 96 km. Aí, essa daí não está funcionando aqui, não. Ela foi 1.300 quilômetros, ela foi. Então, é só dar uma somadinha aí, vai lá, 3.000, tudo isso. 2.800. E a gente não está fazendo aqui na metragem. Estamos rodando de acordo com o que eu quero, itinerário. Não estou ligando para bater meta. Itinerário está rodando, itinerário. Mas você brincando aí com essas rotinhas aí, Cristiano, a própria meta da empresa, você já bateu com 9.000 de adianto. A meta que ele perde da empresa é 30.000, você já bateu, já. O que a gente faz aqui, a viagemzinha, muitas vezes as viagens pequenas, muitas vezes as viagens grandes. Aquelas viagens de 4.000 que a gente fazia, a gente fazia. Não está fazendo mais. Os KM que você já rodou na Lautos, já tem 4.633.201. Pois é. Deixa eu ver seu Luiz aqui. Esse mês aí, quanto já bateu esse mês? Você já bateu 39.000. Ah, 39.253. Porra, tudo isso. Deixa eu ver seu Luiz aqui, rapidão. Ver Luiz, Luiz, a Luiz, a Luiz, a Luiz, a Luiz. Olha, o seu Luiz já rodou um pouquinho a mais, já rodou o dobro, já. Batou a meta duas vezes da empresa, 63.388. Seu Luiz já sabia, é só o que eu fizero. E totalizando o carinho dele todos, 5.3.7.000. O seu Luiz é carniça, rapaz. O seu Luiz é isso também é isso. O bom é quando o seu Luiz vai acerta para rodar com o Roberto, e o seu Luiz roda sozinho, porque o Roberto sobe. Roberto, vou ali dar para o Paulão, que ele está com saudade. Mano, quando ele disse que vai ali, pode ligar o computador, que ele não vai vir mais não. Não, o seu Luiz quer rodar, beleza. O Paulão está com saudade, vou dar para o Paulão ali. Não, não foi isso que aconteceu, não. O que aconteceu foi assim, ó. Eu entrei no jogo, eu vi onde que ele estava rodando, eu entrei no jogo para acompanhar ele. Aí eu falei para ele, eu vou rodar o tempo todo no acostamento do seu lado, para você ver que não precisa ficar para lá e para cá, para lá e para cá na pista. Só que eu estava andando a 100 por hora e ele estava andando a 110, 103, 105, não estava alcançando ele nunca. É. Aí eu peguei e falei para ele, ó, eu vou precisar dar uma paradinha aqui, 10 minutinhos você pode esperar. Ele falou tudo bem. Só que quando eu parei esses 10 minutinhos, ele pegou e foi embora, não ficou, não me esperou. Tudo bem dele, foi caô. Foi, foi caô. Aí ele foi embora, não me esperou. Aí quando eu voltei, falei, ué, cadê você, ô Roberto? Você foi embora, não me esperou? Ah, live parada não dá certo, não. Falei, beleza, então vai embora, vai com Deus. Desisti de acompanhar ele. Baila com o Joe? 20 minutos depois, Roberto, peraí, que eu vou ali e já volto. Meia hora ele ficou parado. Que compreende. Vou castigo, senhor Luiz. Você vê como é que é? Eu pedi 10 minutinhos para ele. Ele estava em live, aí ele falou que live parada não dá certo, não. 20 minutos depois, ele... Peraí um pouquinho, gente, eu vou... Já volto, já volto. Meia hora. Eu fui mijar. Mijar? Meia hora? Meia hora. Doar caneco. É, porque, ó, eu primeiro, ó, eu fui mijar, eu demorei um pouquinho porque o gato fez caquinha. Tinha que iria paria do gato. Né, né? É o Tom, o Tom fez caquinha, Naria. O Elton. Pois é, só que pra me esperar não deu, não pôde. Mas depois ficou parado. Mas andei. Mas andei. Ó, bicho é assim mesmo. Felina. Chegando, chegando o quê? No São, São, São o quê? São Paulo? Ah, chegando no São Paulo aí. No estado capital, São Paulo. 60 quilómetros para chegar no seu destino desejado. Isso aí que tá acontecendo agora, na atualização vai, não vou precisar, porque tá apertando o dedo. Não vai precisar. Como assim? Na atualização nova. Não, deixa. Nada, Robert. Não falei nada. Tô falando com o cara na frente ali. Como assim, rapaz? Se explique direito. Não via tanto. Se explique, moça. O limpador do para-brisa lá, na atualização nova, quando começar a chover, ele vai limpar, o para-brisa vai limpar sozinho. Ah, ele vai ligar automaticamente. Isso. Entendeu agora, viadão? Colocar os sensores de chuva. É. Ele não sabe que isso existe na vida real. Depende de qual carro que você vai estar. O seu, não. Carreiro de mão não tem, senão. Prepare-se para virar as que... Chegando, chegando. Aí, a entrega tá logo ali. Ali. Robert tá apontando. Sendo o que a gente tá vendo. Ali, ó. Tá apontando pra tela. É uma das atualizações que vai ter aí, esse negócio. E cada vez mais vai melhorando. Outra coisa boa que vai ter aí, que é bem-vinda. Prepare-se para virar a direita. A parada para a gente que usa a moda. Aí você vai... Não vai precisar ter o mesmo modo da sala. A não ser os mapas, né? Os mapas precisam ter os modos da sala. Guarilúlios. Mapa com certeza. Como é que o cara vai jogar? Vou entrar aqui no Guarulhos para sair lá no Guarulhos, seus amigos. Beleza. É isso aí. Eu vou te esperar lá na caminha. Beleza. A tia tá esperando lá com o café. Ah, tá. Não para em cama não, que o Roberto fica doido. Ele é querer ir junto. Bem-vindo à cidade que revelou lá os mamonas assassinos. Vem cá, nega. Vem. A cidade de um camalo só. A cidade de um camalo só. Oi, nega. Como assim? A cidade de um camalo só. Tu nunca sentiu o desenho do pica-pau, não? Não. Como assim? É, eu já assisti, mas o que é que tem? É porque tinha um bandido e só tinha ele que só tinha um cavalo. Falei, chegou o pica-pau e a cidade tinha posto a cidade de um cavalo só, porque é só ele e o cavalo dele. Não entendi nada. Ô, Roberto. Claro, a cidade é a cidade de um cavalo só, mas qual o nome da cidade verdadeira lá quando chega? Não sei. Fala lá. Bem-vindo à cidade de um cavalo só. Eu não entendi nada. Parece até o meme da piada lá do gordinho. O nome da cidade, Roberto, é Bico do Urubu. Bem-vindo ao Bico do Urubu, cidade de um cavalo só. Aí, Roberto, o chá que você toma é daí, aí. Aproveitar que eu tô aqui. Vamos largar. A tia veio pra cá e disse, ó, daqui a pouco eu vou lá, dar um cafezinho pros parceiros. Tomando um cafezinho aqui, topzera. Valeu, tia. Vamos pegar mais uma. Ah, eu tô na minha casa. Na voo. Aí sim, hein. Conte comigo. Sim, seu Luiz. É, não sei se eu contei pro senhor, o senhor sabe. A memória que eu comprei lá, o que eu tava pensando, eu tava... O que eu tava pensando, tava correto. Deu jabô, seu Luiz. Ih, sério? Sim, a placa-mãe tá com dois slots queimados mesmo. Eita, aí é ruim. Ah, eu testei a memória, tá funcionando, tá de boa. Não tem problema não, mas eu vou consertar a outra placa-mãe. Eu vou consertar a outra placa-mãe e aí eu coloco a carga nela. Olha essa carga aí, carga da Volvo. Eu testei primeiro as palavras. Carga da Volvo. Tá funcionando, eu digo, ah, de boa, então. Tá funcionando, tá top. Aí eu botei a memória num slot pra ver, nada. Botei no outro, nada. Ah, miserável. Ah, Roberto Carniz. Pronto, quem quiser rodar no Japão, já tá aí o padre no Mediafire, hein? Chate geral. Beleza. Beleza. Pronto, servidor. Caramba. Gostei mais depois dos vilarejosinhos. Que curtinha, um desafio, um monte de carro nas estradinhas curtas, bem legalzinho. Ah, pai, você gostou. Imagine, meu amor. Meu amor não vai gostar de um pouco. Negócio, negócio estreito não é o dele, não. Se não for largo, igual a pista de aeroporto, ele não gosta. Caramba. Sem trânsito nenhum. Olha o nome da cidade. E tará, tará, goma. Tará, tará. Taragoma. É isso aí. Tá na onde, Fábio? Tu já manda pra mim, já, não é, Fábio? Mandei, tá em chat em geral aí, ó. Tá, tá, já. Eu mandei o link, se tu não conseguir baixar, tá em chat em geral aí, ó. Tá, nada. Tá, embaixo da foto lá, da foto lá do mapa. É de geral. Se for legal, a gente pode fazer o comboio lá. E aí, a mão lá é errada, né? A mão é travada lá. Não, não, a gente muda de gosto. A gente vai todo mundo daqui a dia pra Inglaterra. Tá ali, Espanha. É bom, a gente bota o carro na direção com a outra mão, a mão no lado direito e pede de novo. Tarangoma. E eu joguei muito lá o jogo lá do Sleep Dog lá, que a mão é assim também. Pô, quem rodou com esse ônibus do Trucks Book? Eu já. Eu já, eu já. Qual foi a diferença aí? A diferença é que o ônibus não é a motor a combustão, ele é motor elétrico. Um momento, já volto. Eu gostei da animação de você ver os passageiros entrando dentro do bicho, é um... Vai precisar de instalar alguma coisa fora isso? Bom, no caso, você vai ter que fazer, criar uma conta no site lá do bus dele. Depois, vai ter que instalar o cliente, né? O cliente tem umas coisas lá, é baixar. Aí, você vai... O cliente, ele direciona você pra Steam pra instalar, pra baixar o ônibus. E mais uns... Dois coisinhas lá e pronto, acabou. Aí, no caso, ele conta a KM no Trucks Book ou não? Por enquanto, não. Então, no caso... Só conta nele, só conta nele. Ele tem o que ele tem. Ah, o Rank, né? Ele tem o Rank lá, no caso. Ele tem, é. Ele conta nele. Ele pode criar empresa lá, igual o TotoCook. Já vou abrir lá. Pode criar empresa... Como é o nome do site? Não. Vai lá no... No bicho lá que você... Lá no próprio... O Trucks MP tem. Pelo próprio TotoCook. E o engraçado que o... Vai no TotoCook, oi. E o engraçado que ele é elétrico, mas precisa de diesel pra andar. Pois é. Mas por que ele tem que abastecer, né? Aí é porque ele abastece no mesmo lugar do diesel, né? É só sacanagem. Porque não... Porque assim, é uma... É uma... Eles fizeram lá pra poder... Porque assim... Eles fizeram ali só pra poder... Como é que diz? Pra poder ter o jogo. Bom dia, Messias. Bom dia. Mas é... Mas é... Não sei. Abastecer com diesel. É muito estranho. Porque não tem. Porque assim... O jogo não é dele, né? Eles... Eles... Fizeram como... Não, eu tô aqui e tudo mais. Ah, eu não vou entrar aí não. Eu vou embora. Depois eu pego uma carga saindo daí. Deixa eu ver aqui. É... Taubaté. Depois eu venho pra Itataubaté e saio daí. Olha, tem a parecida também ali na frente. Mas a parecida já tá concluída. Mas o Taubaté... Roberto, você disse que aí na sua casa não tem nada pra comê-lo. É isso mesmo? Hein, Robicha? Deixa. Tá engatado agora. Ele tá com pau na boca. Deve ser isso. E aí? Eu vou fazer o quê? Fome? Eu tô com fome. Ó, é 11h18. É hora de comer. Se ele não tem... Se é que não tem nada aí, prepara a rabada aí. Rapidinho. Eu vou ficar com fome, rapaz. Eu vou ficar com fome, rapaz. Come-se, menino. Eu vou ficar com fome, rapaz. Eu vou ficar com fome. Eu vou ficar com fome. Quem quer falar com ele? Não, eu sou pulando do representante do banco, não sei das quantas. Aí o golpe. Aí eu cheguei e falei, sim, o que é que é? Querer falar com ele, eu disse, sim, sou eu, o que é que é? Não, é que a gente, o senhor é, 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 recebe benefício, recebe benefício do governo, não sei o que, blá blá blá. Aí fiquei, tem uns empréstimos para o senhor, eu disse, eu não quero não, muito obrigado. E por que eu não quero? Eu disse, eu não quero. Vai fazer o quê? Mas aí eu disse, olha, tô indo, viu, tchau, boa noite. Boa tarde, desliguei, tchau. Daqui a pouco ligou de novo, em cima da bucha. Era ele de novo, eu disse, meu filho, eu disse que não quero, eu tenho que ficar na ligação para falar com ele. Não, porque eu pensei que tinha caído, eu disse, não, eu desliguei mesmo, eu disse, muito obrigado, não quero e boa tarde, pronto, desliguei. Aí daí, então, desliguei. Chato, viu? É chato, é insistente pra caramba. Não, porque assim, dá pra entender o lado deles, porque ele tem que bater meta. Não, pra entender o lado. Eles tem que bater meta de arranjar lá o cliente, sabe? Mas às vezes, às vezes, não é eles. Entendeu? Se eu for fazer, eu vou no banco, eu vou pessoalmente, vou fazer banco pra gente aqui não, você tá doido? Eu vou pessoalmente no banco aqui. O Banco do Brasil me ofereceu 17 mil. Pode vir numa agência que a gente faz, agora não. Deixa eu terminar de pagar a minha TV. Pagar, tá terminado de pagar a TV, aí a gente faz isso aí, mas no momento não. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Quase que eu estrago a foto aqui agora. Pagar, tá terminado de pagar a TV. Ah, passou a chutar, tava aberto? Não sei que você tava lá na frente Ah não, isso aí tá Eu tô por aqui É só o chato, rapaz E às vezes não é nem o banco Às vezes é a malandragem aí Doido querendo Doido querendo os seus dados Uma vez lançaram um negócio desse pra minha esposa Dizendo que ela tinha ganhado 85 mil Aí ué, 85 mil, da onde? Não, teve um solteiro aqui, ela foi solteira e tal Aí minha esposa, veja aí, o que é Aí você, tá bom amigo Quando é esse prêmio, como é que eu faço pra pegar esse prêmio? É o seguinte, você vai lá no banco Tira um extrato da sua conta, você vai ver que tá zerada E aí a gente vai mandar pra você Você só vai dizer o número da conta aí e pronto Vai dizer o valor Mas pra isso, você tem que fazer um depósito de 1.500 reais pra receber o prêmio Ué, eu não ganhei o prêmio? Ela não ganhou o prêmio? Aí ele disse, é, mas a norma da empresa aqui Você tem que depositar 1.500 Então tá bom, quanto foi que ela ganhou mesmo? Aí eu, é, 85 mil reais Faz o seguinte, pega os 5.000 Você divide aí com o pessoal da empresa que ligou pra gente E os 80 você manda, que já tá de bom tamanho Aí ele, não, mas a norma não é assim não Tá bom, deixa eu mandar aqui pra Passar pra alguém aqui Que entende melhor do que eu Aí eu passei pro tenente que tava do meu lado E era gerente da Caixa Econômica daí do João Alves Maluco, o cara bem novo É, quando puxou o negócio lá O rastreio Era do presídio de Recife E os caras falam bonito Bota até a música da Vivo lá O negócio tão bem organizado, entendeu? Quando a gente descobri, era uma quadrilha Mas não pode valer a bagunça não Tem que ser tudo certinho, organizado Bem de boa Pra pegar os bobos Outro dia aí Ligaram pra mim dizendo que Ah, eu tava devendo no cartão do G Barbosa Né, o Sem Consul Eu falei, como é que é? Temos aqui um saldo negativo Que o senhor tá devendo aqui Do Sem Consul Esse negócio também está aí Como é que eu tô devendo esse negócio aí? Senhor, vamos fazer um jeito do senhor pagar aqui Eu disse, bom, é o seguinte Como é que a gente faz? Ele chegou e disse Eu preciso que o senhor me dê O seu CPF Pra gente confirmar aqui Bom, eu vou fazer o seguinte Eu não vou fazer isso não, tá? Porque eu tô ocupado Mas eu vou Eu tô indo pro shopping aqui Aqui tem o Sem Consul Aqui tem a loja do G Barbosa E aí eu pergunto lá Ele, ah, então pode ser Eu posso ir lá E eu fui É... Márcio! Isso é mácio! Tô querendo Quero saber isso Eu recebi uma ligação Do, 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 do 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 Call Center Dizendo que eu tava devendo aqui Alguma coisa ao Sem Consul Dá pra você dar uma olhada aí Aí eu lá Senhor, o senhor nada consta O senhor ia cair em um golpe Se o senhor fosse Eu disse, ah, pois é, não é? Eu... Sai fora, rapaz Pedir dados CPF Sai fora, maladrejo Se eu ligar Por exemplo Se eu ligar pra Uma empresa Porque é o número que eu ligo sempre Se ele me pedir meu CPR Pra confirmação É tudo bem Porque eu liguei Tudo bem Agora É... Um Call Center ligar pra mim Pedindo meus dados Mas, rapaz Tá amarrado Porque, primeiro de tudo Pra que ele precisa? Se ele tá ligando pra mim Ele já sabe meus dados Mas, menino Só algum mané, rapaz Mas, meu nome não é Romal Não é Roberto, não Vai cagar Vai cagar Me lembrei de você agora Cadê o terror? Já dormiu, já Doze Tá enterrando Tá dormindo O monitor desligou Aqui Me lembrei dele agora Monitor Desliga Que tu lembra do terror Claro O dele O dele é Tem esse mesmo problema Do meu Prepare-se Para virar a direita Eu pensei Que você ia falar Uma coisa Que aconteceu Com ele Não pelo monitor O monitor dele Desliga Toda hora E o meu É de vez em quando Parece aquele carro De, como é que chama Álcool Quando é pra ligar de manhã Pois é Neguinho querendo Fogar Querendo dar uma roubada É, tem que esquentar Até fora, Roberto Eita Vazamento de áudio Da puta Ah, onde você tava Esse vazamento aí O Roberto? É o do Alan De vez em quando Ele entra Meu filho Eu tô com o discórdia aberto E tô vendo a cara Dos vagabundo Daqui na minha tela Não, deixando você gritou Ali, ô Tom O retorno Porque não era eu Que eu tô no post E tal O Cristiano Não viu que era retorno Não acredito Por que Que foi Fábio Aquela miserável Daquela madre Mandou um monte de gás Só pra virar volátil No final Mas assim Escute Você ali Você já Já tava Lembre-se Que você já Tava contaminado Há muito tempo Ah, é Mas a antizina Que a Jade Passou de mim Não, aquela Antizina ali É só pra poder Você não A antizina Não é uma cura A antizina É só pra você Não se transformar Mas é provisória É igual O remédio Que você toma É um remédio Que você toma Todo dia Pra poder Não Não ter As crises Entendeu? Aham É só isso Agora Aquele médico Lá O doutor Ziri E o doutor Kender Eles estavam Procurando a cura Entendeu? Se a Jade Aplicasse nela A antizina Ela não ia virar A zumbi Mas Você Ia virar zumbi Ia zumbi Ia zumbizar E aí E aí Eu lembrei de você No instante O que foi? A tela A tela Desligou A tela Desligou Desligou duas vezes Tá bom Agora é carro A álcool Agora Essa miséria Aí me liberou Toda vez Que ele tava Na carreira Aí o monitor Desligava Ele Ah monitor Miserável Pum E os tapas rolando Isso aí É igual O Dead Vision Quando o Cristiano Falou desse jogo A primeira vez Não tinha nem Pandemia aqui Não tinha nem Pandemia Aí eu até Brinquei No dia lá Cristiano Falei Cristiano Imagine Se desse Um troço Desse Na vida real Quem Quem jogou Max Payne Vai ver E a metade Do jogo Lá É isso Que a gente Tá vivendo Hoje Uma cidade Vivendo Com o vírus Aberto E Só Deus Sabe Quando é Que vai Terminar E já Veio outra Já Agora Viu Cristiano A BA.4 E nem a imprensa Tá divulgando Ainda Então Aí foi o que eu falei Pro Cristiano O que o pessoal Tá falando Aí De tomar Vacina Eu tomei A primeira A segunda E o reforço Totalizando Três Que vai ter A quarta Sábado Teve A chamada Da galera Já tomei tudo Já 4 5 6 7 4 5 6 7 Ainda tá faltando As outras A O Roberto Tomava vacina Todo dia Já tomou Já 4 Não foi seu Lício 4 Então Já tomei As 4 Também Tá vendo A outra O reforço Agora Mais outro Reforço Não tem problema Não Tá vendo O reforço Já É porque Tá tendo Conflito Aí Das Das Duas Vacinas Pra quem É As categorias Você vai botar Pra criança Pai do uso Pai da idade média Esse negócio Eu tomei da Pfizer Essa Pfizer Aí tá botando Pra criança E botou até agora No sábado Teve a A coisa Já abriu Já a campanha Já Então Até quando Eu tava trabalhando Lá com o menino Lá Aí Aí Tava comentando Rapaz Esse negócio Essa doença Braba aí Moleque Eu tive Eu tive Sintomas Logo Logo Na primeira Vez Tomei Os negócios Tudo Mas não Deu em nada Aí Deu de novo Se for contar Já tive Umas Quatro Vez Aí Ele perguntou Pra mim Eu falei Rapaz Eu não tive Eu não tive Nunca Graças a Deus Não tive Nenhum sintoma Não tive Nada Desde quando Começou Esse problema Aí Não tive Nada Rapaz Então é melhor Eu me apegar Contigo Eu falei Não Sai fora Porque Tu é o único Que não teve Nenhum problema Desde o começo Eu falei Hoje tu tem Que pegar Comigo Porque É porque Tu tá Benzido Rapaz O Roberto Já tem Dono Já Eu falei Vai te apegar Com Deus Não é comigo Não Não sou Deus O Roberto Quer se pegar Comigo Aí ele Não Porque Minha sogra Pegou Minha mulher Pegou Também Os sintomas Mas ficou Em casa E passou Pra mim Eu falei Ah Não Tô Nada A ver Com isso É Figa em O Roberto Sabe Doar Caneca Aí eu falei Pra ele Sabe O que eu vou Falar Pra você É porque Você não Se cuidou Se tivesse Cuidado É mesmo É mesmo Não é mesmo Opa Escreveu Bom dia Amor Bom dia Amor Figa em Bom dia Mas eu estou Te dando KKK Bom dia Pai Bom dia Vire A direita Tô aqui Tô aqui Falando com o Cristiano Boyola Meu amor Fala Não Minha namorada Dando bom dia Pra todo mundo Bom dia Nossa Naima Chegou Bom dia Simone Coisa linda Nossa Não A namorada É minha Não é sua Pra tomar banho Bom dia Simone Coisa linda Também te amo Tá amarrado De nada É amarrado Tá amarrado Rapaz Você é fora Deixa de você Ser guloso Quer tudo pra você Mas rapaz A namorada é minha Não é sua não Vai tomar banho Não é sua Não é sua Escreveu Mas a gente tá aí KKK Tô percebendo Bom dia A todos Tem problema Aí ela já tá falando Desconflulada Tem problema E aí amor E o meu sogro Já Já tá lá em São Paulo Já Pra pegar um avião Pra ir pra Paracaju Pra vir pra Sergipe Mané Paracaju Ih rapaz Pra perto do Cristiano Lascou Não Não é o pai de Cristiano Não Vai fora Nossa Siga em frente Pessoal falava Que meu sogro Era brabo Que botou quatro Pra correr Vire à direita Rapaz Meu sogro é um monte de pessoa Você tá doido E minha sogra também A gente boa pra caralho Dona Dete Sai fora Sizi Escreveu Deve ter chegado Em SP Sim Deixe na rodoviária Mas Hein Simone O amor Nossa sogra É top não Dona Dete Que nossa sogra Essa porra é doida Mas o amor É Ele boa pra caramba Tudo isso Vocês deixaram Dona Dete Não é uma sogra É uma segunda mãe Pra tomar banho Então amor Teixou ele lá Na rodoviária Ele não falou Quando chegasse lá em SP Ia avisar Siga em frente Cristiano é carniça Continue à esquerda E depois Vire à esquerda Só porque ele te ama Tá amarrado Não Tem nada de amarrado Deixa solto Vire à esquerda Solta Amarra ninguém Tá amarrado Rapaz Não tem nada de amarrar Deixa por solto O povo tá solto O que tá amarrado É você Não tem a ser à direita Não tem nada de amarrar Deixa de comédia Sizi Escreveu Não falou nada Não tava muito ansioso KKK Eita Ele quer ver os parentes Não tem a ser à direita Porque tá ansioso Ah Simão Você devia aproveitar E vir também Já vinha pra cá Não Ô amor Escreve lá Na live do Boiolão A cidade lá Pônde seu pai vai Itapuranga É Mas tem uma cidade Poranga da Jura Dá 40KM daqui Tem outra cidade Depois dela A cidade próxima de Itapuranga É Nossa Senhora Socorro Ou Laranjeira Ou Laranjeira Que tem o pai do primo da Simone Que mora ali próximo também Mora em outra cidade As cidades próximas que tem De Itapuranga Laranjeira Pé da Branca Laranjeira Pé da Branca Itapuranga É a cidade que ela vai Ô Nossa Senhora Socorro São as cidades que cerca ela E as praias Eu acho que é perto É perto do Pirambu também Ô Cristiano Pirambu é perto Não Pirambu é longe Pirambu é longe Aí depende da praia No caso né É Pirambu é É Distante Muito distante Mas tem uma praia Da Cauêira aí Que é boa da porra Mas é Mas coisa não é Não é É Ela não é Beira-mar não Ela é beira-rio Mas ramar não Itapuranga né É Tá poranga Ela é beira-mar Mas pode passar por aqui Não pode ir não Passa rio nela Calculando uma nova rota Ô Beco Qual é a diferença De rio e mar Hum Bugou aqui ó Será que meu microfone falhou Porque ele não conseguiu ouvir Momento Não muda de faixa não Fica aí Mais menino Recalculando a rota Recalculando a rota Caraca Vou passar todo mundo Vou passar todo mundo Casemeiro de Abreu Olha que muito louco Bem legal Essa noticidade O que é que é que eu não escutei Sim Só não estou ouvindo Não Prevare-se para virar a direita Sim Só não estou ouvindo Se ele estivesse ouvindo Ele respondia O que foi moça? Qual é a diferença Qual é a diferença de rio e mar Eu acho que rio é porque a água é doce E mar é porque a água é salgada Não 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 Como se escreve Com lápis Com caneta Como se escreve Não é como que se escreve Como se escreve Não é como que se escreve Pois Vire a direita Olha só o discord O whatsapp E mande para mim Aquele negócio Que eu mandei No seu pv Pelo discord O que eu mandei Para você Lá no pv Lá no whatsapp Mande lá no discord Por favor E o Alberto Eu não perguntei O gosto da água Não Mas você não está errado Mas tudo bem É no discord Da Da Caraca Briguei mano O Patronfest Pera ai O Patronfest Também tem discord Não acredito É isso mesmo É só zoeira É o Patronfest O Patronfest Vocês não criaram Um discord Para o Patronfest Não Pelo amor de Deus Não faz isso não Talvez uma sala Tudo bem Mas Um discord Não A empresa é empresa E aí o evento É evento Nada a ver com a água Aí tudo bem Uma sala Tudo bem Mas É só Cinco Cinco ou seis Seis dias no ano Mas aí Mas aí Cria um acesso Para a empresa Os caras já começam A bagunçar Entendeu Então eu já Já faço Pronto MP 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 mesmo A gente já criou Um servidor Já para não estar Com aquele convívio Tirar aquela sala Todinha que está lá Criamos a sala De MP Criamos a sala O servidor ficou Cheio de sala Ninguém É só simplificar Eu não quero ensinar Vocês a fazer O serviço de vocês Mas Se você simplificar Fica mais fácil De trabalhar Enquanto aqui Eu fiz o mais simples Possível Só tem umas duas Salas aqui Que eu bloqueei Para ninguém Botar mensagem E sempre Quando alguém Bota mensagem Numa sala errada Eu aviso Não coloca Sala carniça Logo um carão Dá um puxão De orelha Diz aí É lá Então aqui Agora Agora é sala Marmita Né É Sai fora Sai fora Sai fora Não tem nada De sala Marmita Não Quem tem acesso É eu e o Roberto Sai fora Carniça É eu e ele Ó O que aconteceu Roberto Conta a você Que você fica De uma daguada Aqui mais do que anda Você fica até mano Mentira Rola a loucura Lá dentro Mentira Tem que aprovar Oi É para mandar Qual a discord Não No patrocinado Pode mandar No Qualquer sala Lá Tem uma sala Só com logo Vai Treinar a língua Tá treinando a língua Essa luz dele De logo Mais um é de 13 Lá vai Cachorro Patrocinei alguma coisa assim Já é Mais um Uma de três Lá vai Cachorro Cachorro Doido Moleque doido Ó bicha Roberto Fala Quando é que tu vai trocar o Pichute pelo celular? Trocar o que doido? Pichute Pichute não é? É marca de tênis não? Ele está perguntando Ele perguntou se é a marca de tênis Ele está perguntando Quando é que você vai trocar? O que? Tá bichinho Neste da porra O Pichute pelo celular Não vou trocar nada não Tá ué Mas você também Também não ajuda, né? Não vai trocar por quê? Porque eu não quero E também não atrapalha Viva de nascença, né? Seis mil na casa Hoje Fez o que? Tu ganhou fazendo isso Tu ganhou esses seis mil Fazeram o que aí? Não, vou botar seis mil Já botei a primeira de três Mais um de três Vai dar uns sete mil Ou é guloso Três de uma vez Pois é Não é guloso Vá tomar banho, rapaz Você é um bichão mesmo Você é cote, hein? Rapaz, três de uma vez Ó, caba brava Mantenha-se à esquerda Mil e sete 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 Um milhão e sete cento Um ponto sete milhões Eu tenho O que ele tá levando aí é Gaia Diz que ele tava precisando Nóas Gaia lá Tá levando Gaia Né, Robert? Não, eu tô levando agora Um cortina de risante Mas, Alexandre, você não levou Gaia? Que Gaia? Levez Muda de árvore Você levou Gaia? Não, muda de árvore Eu tô levando Gaia aqui Eu tava levando Muda de árvore Eu ia plantar pau em você Agora tá levando troncos Troncos de polices compridos Né, Robert? Roberto agora tá levando os troncos Unice comprido Gostosão Vê se o Roberto É, o Roberto é top Eita, acafugado Rota e o Roberto derrou o ferro Só não, que eu vou dar Foi, Roberto Não, não vi nada não Sai fora Ah, Roberto não gosta que eu fale os pôdos dele nem em live não Não gosta Tem que ser só nos escondidos Ah, é, o Cristiano não gosta de comer Não, não gosta É, churrasco Ontem eu comi um churrasquinho lá na sogra Tá fazendo sogro Pô Nas forrasqueiras elétricas Tava top Vem em frente Ô, ô bichinha Não é que eu não gosto Eu não posso tá comendo Essa coisa de bicha A única bicha que eu posso comer é você A única bicha que eu posso comer é você A única bicha que eu posso comer é você Tá uma, 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 uma paixada no ré, pô? É, o carro dando ré, mano É, o alarme do carro aqui na, na frente aqui Tá queimando na ré, né? Ai, ai Tá queimando na ré, ô, Roberto? Eu não Eu tô andando de frente Reduz aí, viu, Fábio A curva é fechada aqui Não preocupa não A primeira, a primeira curva é o Fábio em Borca Ele blalalalalalalalalala Vai parar lá no destino Você chegou ao seu destino Em Nárnia Você chegou lá em Nárnia Você foi o único Ouçamos logo ali, ó O que, o que é terror? O que é terror? O que é terror? Terrorista Ai, que merda, hein? Tá cagado, hein? Cê tá doido? Tô enxerindo, se cago Fala Ô, 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 ô Ô, Roberto Fala A série lá do Rio de Pote lá A gente colocaram a tua frase É a Pedra Filosofal, né? Hahahaha Como assim? A tua frase, pô É que tem que entrar num beco lá, parece Beco Diagonal? Só que ele fala o contrário, ele fala Biboca Diagonal Ele fala Biboca Diagonal Só que é Beco Diagonal Pegue a saída A direita Roberto Queria namorar com o carinha Roberto Chegamos nos gols da casa Chegamos Roberto, abre ali que a gente vai entrar Eu não tenho como abrir nada não, meu filho Tô na rodagem Não vou parar nada não Vá tomar banho Vai deixar Roberto na porta E outra coisa Harry Potter assisti todos Do começo ao fim Todos? Todos os filmes É isso? Sim senhora Aí você tá empolgado porque assistiu todos, não importa? Eu assisti até o filme do Cristiano, pô Então tá bom, Roberto Já que você assistiu os filmes todos Qual foi o último capítulo? Não é série pra ser capítulo? Não faz isso, tu dá Roberto é uma bichinha Bichinha não consegue fazer isso, não Opa Opa Agora sim Chegamos, viu? Ah, Roberto Tá bem aí Quer entrar? Vai tomar banho Saia agora E vingaste o Leviosa E a ordem da Fênix Parte 1 e parte 2 A traseira do Roberto É Saia agora Se não ficar verde Eu se dane Não vou dar ré não Dá uma olhada aí Quando o episódio do Harry Potter sair Você vai saber Qual a parte aqui que mexe Pra ver o negócio do ônibus lá que você falou É, os vidros É, os vidros Roberto, é, primeiro Vamos primeiro dar o conselho Roberto, cale a boca É, levanta a vida e desce vidro Cale a boca Roberto, eu sei Eu sou o dono do servidor Não fale Ele tá pedindo informação Cale a boca Toma banho É daqui a pouco, pessoal Beleza, Solis Não vai não Fica mais um pouco Tá cedo Ah, já vai sair, né, Solis? Acha aí, Solis Olha então Você achou? Achei É lá embaixo Lá perto do MP Isso Viado do Roberto A pessoa pede informação Ele, ele Sim, o seu Seu macho falou com você, Roberto? Seu padrão e seu macho Que a gente conseguiu resolver o problema? Não Eu falei com ele lá De outra vez Ele foi Ele esteve aqui ontem Ele esteve aqui ontem E aí a gente conseguiu Deu o problema lá Porque ele tinha duas Duas TV Uma tava com áudio E outra tava sem áudio E eu pensando Que ele tava utilizando O áudio na Na LG Só que ele tava na Philips Aí eu não tava Ele tava dando PT Mas tava estranho dele lá De boa Mas deu certo Deu certo É porque eu falei pra ele Quando aconteceu um negócio desse É Não mexa Não vai mexer no programa Sem saber Tá, beleza Entendeu? A dinâmica fica de boa Vou fechar Vou finalizar aqui Bom, galerinha Chegamos no final De mais um alarme Agora pra vocês Tá balançando Guiado Fica calado É essa aí, mãe Bom, galera Obrigadão a vocês na live Sempre estive no canal Vocês são muito top mesmo Isso como sempre Obrigadão aí Por nunca deixar eu fazer a live sozinho Agradecer aqui Os Guerreiros da Estrada Primeiramente Ao Carlos Que sempre sai cedo Por motivos Que eles tem aí De trabalho Agradecer também aqui É o Pabllo Oliver O Guerreiro da Estrada E o Super Saiadinha aí O Deus Guerreiro Seu Luiz Valeu Seu Luiz não tem cabelo amarelo É careca Então não é o Super Saiadinha não E ali o viadinho Que não pode ficar calado Esperando a gente Terminar de finalizar Muito obrigado Bichinha e Roberto Valeu Galera discordando aqui Não é discordando do Roberto Vocês estão certo Ou você está errado Fiquem todos discordidos Até a próxima Valeu Fui Bom dia Te amo Roberto Marrado A foto do outro dia Lá A foto do outro dia Tá bem ali Tá bem top Mantenha-se De pé de fumar De pé de fumar De pé de fumar Lá Ele coloquei Não é do ônibus Não é do ônibus não Fiz essa capa hoje Três capinhas Ai que linda Ai que tudo Arrasou menina É um viadão Que viadão bonito É eu acho que ele teve A coisa que foi na laje mesmo E depois que você encerra Você viu aí né Jora que samba Cariquê Cariquê É conversa Tem que parar também pra almoçar e dormir Não 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 come não Tem que comer pô Tem que comer não Não é igual o Cristiano Tá com a solitária na barriga Tô com a solitária na barriga na barriga na barriga Tinha topzera Tem mais de doze Mais de doze Não Tem que fazer doze Que eu não Aí Aquela porcaria que ele tem ali E você dá pros cachorros na rua comer Que estão morrendo de fome Nossa programação De quatro a dez de agosto No dia quatro do oito GMT transporte Concentração às vinte Saída às vinte e trinta Patrão feste E depois vai ter o voo No dia cinco Concentração às vinte Dia seis Transbaba La Bamba Saia a volta O nome dela? É Eu vou saber Ok Dia sete A Jete Estrela Transporte Dia quinze Ok Dia quinze Dias quinze Às quinze e cinco Dia nove Rota Dois meia dois Concentração às vinte e trinta E fechando o dia dez A Brava Express Concentração às vinte e trinta Venha fazer parte dessa festa Você é o nosso convidado Beleza Com sorteio de brevas e piques Piques Rapaz Desse dia O único dia Que eu não vou poder ir É dia onze Prepare-se Para virar a direita Rapaz Nesse único dia Que eu vou poder ir É dia cinco Na sexta O de Moçambique Quatorze 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 e trinta Não vai dar para mim Vire a direita O da Jete O da Jete Quinze e quinze e trinta Também não vai dar para mim Os outros ainda dá para mim comparecer Se não bater no horário No dia e no horário lá E por os outros lá Bom Eu não sei O da JEMT Que é na quinta-feira Se não bater regular na quinta-feira Beleza Mas eu sei se é download Ou está lá Está lá Latexpress Ali no caso Roberto Eu já falei Eu espero que você aprenda a respeitar as coisas dos outros Não haja igual criança Não Foi o Tom Foi o Tom Que inventou a lata A lata Pegou a lata Você viu que eu falei o nome da tua empresa corretamente Sem palhaçada Haja igual Foi o Tom Cupe o Tom O Tom inventou Você O Tom inventou A lata Você não é criança O seu patrão veio falar comigo Eu defendi você e tudo Por motivo de outra coisa Não tem assim a esquerda E aí não fico falando mal da tua empresa Nem falando nome feio na tua empresa Você tem que respeitar Você pode falar mal de mim Mas da empresa não Porque uma que você não faz parte da empresa Não tem nada contra a empresa A empresa não faz nada contra você Então você não pode estar falando bobagem da empresa Você pode brincar comigo Pode zoar o Fabio Que usa o Fabio O Tom Tá bom Não vou falar mais a latina A empresa não A empresa você não pode falar isso Tá bom Não fala mais a latinha Barreá paga o lanche Dois robertinhos Eu pago o lanche Não sou lambedor de lavagem Estou com fome Estou querendo dois robertinhos Se você puder passar aí Se puder passar aí Sai Vou furar o olho do Cris É doido É doido É doido É doido Vai furar o olho do Cris É doido É doido Furar o olho o que? Você está doido Meu filho não tem o lanchonete não Eu não trabalho lanchonete Só doi lanchonete não Então Pronto Estou vendo Aí você Você já fez aí Né? Pronto Aí você Aí são Uma parada Né? Você pega o ônibus Aí a Biette já fez Primeiro O Cristiano nunca me convidou Para almoçar Segundo Porque é muito longe Terceiro Ele nunca fala O que está comendo Ah Eu ia tirar uma dúvida Com vocês Mas eu já tirei ontem É assim É porque Se eu pegar uma carga Do ônibus Depois sair Depois tentar voltar Claro A roda fica mesmo Mas no final Ele não entrega carga não Fica como se não tivesse ninguém Né? É Entrega não Aí eu concluí Tem que concluir Tem que concluir A viagem completa Esses caras Vai trepar hoje Terro? Na rodatória Pegue a segunda saída Vou 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 Já já Vou só Achar um posto Aqui Parar Carretona Aqui Ah Caralho Saia Agora Vou postar um pouco Achar um posto Aqui E Desligar o PC Você está doido Não Foi igual Que eu estava comentando Outro dia Com Comentando não Que o senhor estava conversando Eu vou falar a real Ele tem intrometido No meio da conversa Aonde que você mora Na sua casa Você tem um filho Você É dono Do seu próprio computador Seu filho pega Muda lá E bota você como usuário E ele como principal Aí quando você vai jogar Eu vou dar atenção Vou dar atenção A minha Desculpa aí Roberto Eu vou dar uma saída Aqui Que eu vou Dar atenção A minha esposa Vai lá Dá atenção A sua cristal Vai lá Senão você apanha Depois e tapa No meio da venta Eu prefiro apanhar A dela Roberto Que a Ricardão Vambora Vai tomar banho Vai tomar banho E aí O seu filho Coloca você Como usuário E aí Você fica Abarreado Quando vai jogar Porque Não consegue Pegar as cagas Porque o jogo Está salvo na nuvem E você Não é mais O dono Você é Só o usuário Aí Eu fiquei pensando Naquele Ficado Da Paiassado Da gota Viu Cê está Dudo Rapaz Eu passei Voado Do posto Aqui Tu só anda Voado Meu filho Ah Se não for assim Não adianta Aqui dentro De 180 Ah É chamado De loucos Só os loucos Andam nessa velocidade Os loucos Da noite Aí depois Quando bate O caminhão Voa lá Para outro Planeta Voo Tchau Cheguei em Marte Chegou lá Em Nárnia Aí o tempo Todo Mas é assim Está no final E acontece Uma coisa Dessa Olha Que felicidade Do mundo Achei o posto E a carreta Vamos lá Vou até tirar um print Dessa carreta Aqui Tá linda demais Ok Vamos lá Cadê que trocou esse botão O carro miserável O carro que é miserável É Atrapalha o meu print Aqui Em 2689 Estude de fotos Modo fotografia Ó o estudo de fotos Ah sapo Olha só que o jogo Me coloca Coloca você Coloca você Sentado Não velho É para bater a foto Vou ver se hoje Eu monto uma capinha Hoje Eu ensai Monto umas capas E E acabo esquecendo Prepare-se para virar a direita Eu vou deixar aqui E eu vou nessa Falou aí Rapaziada Meia noite 3 Ou meia noite Fez de 3 Meia noite aqui no jogo Mas na vida Eu tomei meia noite E vou saber Foi nessa hora Então que Vire a direita Microfone ativado Siga em frente Prepare-se para virar a esquerda Vire a esquerda Siga em frente Mantenha-se Mantenha-se A direita Vire a direita Oh mãe Siga em dia Você está doido Mantenha-se Tendo dia no jogo Mantenha-se 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 Amém. Amém. Bom, pra vocês que fica, pegue. Você vai encher o bucho, Faeco. Eu vou... Faeca, porque o MEC iria estar na hora. E aí, Fábio, vai aparecer aí mais tarde? Aham. Beleza, aí que vê, o que que você quer. A gente pode brincar lá no marco de zumbi, ou sei lá, qualquer coisa. Saia agora. O Luciano tá em live lá, tá? Se ele ainda não confere aí, é só dar um pouco da... Ó, podia jogar Dead Vision, o Fábio. Diz o Fábio que ele tem Dead Vision. Consegue, Fábio, jogar o Dead Vision? Opa, eu testei as memórias que eu coloquei com o pendrive aqui, o parco assim que tá rodando maluco, porque tava, velho. Evidenta aí, você tá instalado? O seu tá instalado? Dead Vision? Não. Já pega e já põe, já põe pra instalar. Não tá fazendo nada, já põe o Dead Vision pra instalar. Terri Cascão, Dono, Terri Cascão, Jogo da Velha, Dono. Fala, patrão. Bom dia. Jogo da Velha 001 entrou no canal. Tá de boa? Tá de boa, tá embaixo da foto lá do mapa. Tava onde? Na casa da sogra, onde? Falei pra você que ia pra lá. Ah, tá. Tava comendo churrasquinho lá ontem, cê tá doido? Vamos ver. Tava top. Mas não exclui ele agora não, viu? Porque se der certo, depois eu coloco ele ali que tem assim, olha. Eu falei, olha, vou passar na live do patrão lá pra falar com ele lá. Dá um oi. Fala que eu tô por cá. E aí, o que que aconteceu que você tá perdendo pro Uber Eats? Perdendo pro a quem? O Uber Eats. O Uber Eats. Tá perdendo lá pro Uber Eats. Então faz frete de 200. Aquilo ali é sacana, rapaz. Guardou uns frete lá. Quando eu olhei lá, eu falei, é, eu olhei as tuas cargas. Eu falei, ah, tá de passada. Aquilo ali é só caô. Mas de boa, eu vou, eu vou tentar fazer o meu melhor. Eu vou fazer o meu melhor. Pegue a saída, a direita. Eu não falava pra você que eu nem olhei o ranking. O que aconteceu, Roberto? O que aconteceu? Você tá chorando aí. Mantenha-se à esquerda. Eu não tô nem olhando o ranking não, que essa semana acaba o ranking. Não, eu tô chorando a nossa lista. Como assim essa semana acaba o ranking? Ué. Não é dia 31 que acaba? Essa semana não. Domingo, né? É, eu tô fazendo o meu melhor. Se der, se eu ganhar, ganhou. Ganhar também. Estrela Transportes. Muito boa. Escreveu. Like maneiro. Valeu, patrão. Tá, ó. Aí ontem eu dei um alô lá na live lá e... Eu conversei muito porque na hora que eu cheguei lá já fui na hora do rango, então... Eu tava conversando com o meu celular. Mas você não veio aqui, mãe. Um monte de cedo. Oi? Um monte de cedo você não veio aqui, não? Então, mas eu só apareci na live quando eu cheguei na casa da minha namorada. Porque eu tava adiantando as coisas aqui. Se eu fosse entrar no TS, no computador, aí ia me atrasar porque eu tinha umas coisas pra fazer aqui. Eu tinha que adiantar. Ir pro ponto, pegar o ônibus. Pra lá, pra mim, pra lá pra casa dela, só tem três ônibus. E de domingo, só funciona dois. Continue à esquerda. Só dois ônibus. E depois vire à esquerda. Então, ia me atrasar. O ônibus, como só tem dois de domingo, O ônibus já demora na gota. Que é o 51 e o 31. Que aí foi adicionado, de semana foi adicionado mais outro ônibus. Que só era três, aí foi adicionado o 91 e o 21. Só que o 91 e o 21 não funcionam. E domingo só o 31 e o 51. Aí eu fui pra lá, mais ou menos, dez pra uma, pra tarde. Tomei banho, me arrumei. O ônibus veio chegar umas duas e meia. Tava atrasado. Tava atrasado. Passava tudo. Passava tudo de ônibus. Se você que desse pro centro, desse pra ir pro outro canto, passava. Menos o seu. Menos o meu. Aí quando eu não quero ir pra casa da minha namorada, que eu quero ir pro centro da cidade, hoje passa dois, três. Né? Passa pra... Se você quiser ir pra balsa. Pegar a balsa. Pra ir... Aí tem... Oi? Tem até pra pegar a balsa? Você pega o ônibus pra você ir pra outra cidade. Pra cidade vizinha, sabe? Aí você... Aqui é chamado de ferry boat. Né? Você pegou um frete agorinha. Oi? Pegou um frete agorinha? Já tô no segundo, já. Tô no segundo de 3K. Ah... Que tá tipo dando retorno. Conseguimos lá, resolveu lá o negócio? Oi, dá bem. Show. Sem querer, lá já resolveu. Foi de bola. Aí ele até falou, porque desapareceu ontem aqui? Eu falei, não mano, não deu não. Eu tava lá na casa do meu sogro. Porque meu sogro ia viajar ou... Já viajou, né? Foi lá pra Aracaju. Ou seja... Tem uma cidade... Os parentes... A família dele moram lá, entendeu? Aí ele foi pra lá. Mas não em Aracaju. É uma cidade vizinha de Aracaju. Entendeu? Mas Aracaju do mesmo jeito, porque... Fica do lado. Aí ele foi hoje pra lá. Ele ia hoje. Ele ia pegar o avião 3 horas da tarde. Ele foi pra São Paulo. Foi ao aeroporto. Né? Pegou o ônibus aqui em Santos. O filho dele que levou ele até a rodoviária. Pra ele pegar o ônibus. E... 3 horas ele tá pegando o avião. O outro parente dele vai chegar essa semana. De lá. Porque ele vem pra cá. Porque ele foi pra lá passar 30 dias. E foi antes. E aí... Já tá voltando já. Acho que é dia 29, dia 27. O outro parente dele tá voltando. E aí tá a piseira. Começou que a gente fina. Aí desig... Falei que ele onde? Desejo boa viagem. Que Deus leve traga ele. Com segurança. Eu só que ameaçou que a gente fina pra caramba. Não é porque falam que eu vou filar boia todo dia lá. Não é por isso não. Todo dia agora. Se eu não for... Se eu não for já reclamam? Já fala? Se eu não for eles reclamam. Mas pergunta de mim. Isso é porque eu sou querido. Entendi. Isso é querido. É, sou querido. Tem vez quando eu não vou. A minha sogra já pergunta pra... Pra minha namorada. Tu não brigou com o menino não, né? Porque o menino é gente fina. É gente boa. É um anjo. Eu falei. É isso mesmo. É por isso que eu gosto da minha sogra. Minha sogra já sabe que eu sou um anjo. É um anjo de pessoa. Você tá doido. Um gerro desse é levantar a mão pro céu. O sogra só agradece também. Levantar a mão pro céu, né? É, levantar a mão pro céu. E fazer... Todo dia fazer o agradecimento a Deus. Prepare-se para virar a direita. É igual eu. De manhã quando eu levanto. Faço café. Faço oração. Né? E depois eu vou jogar. Vire à direita. Minha namorada tá com o negócio agora de inventar. De fazer jejum. Fazer jejum. Eu falei. Tá amarrado. Porque você tá com medo demais. Não. Nada a ver. Tá doida. É por isso não. Você chega lá. Você compra demais, entendeu? Aí está tudo que você aprende de novo. Nada disso não. Liga em frente. A próxima troca de caminhão. Eu tô andando muito com essa escada aqui. E aí. E aí. Agora não deu pra segurar não. Deve jeito que eu bati. E aí. Já botou quanto hoje aí. Tô vendo que o... Tô vendo aqui o... Tô viajando não. Hã? Tô no Construct Simulant. Já tá no Construct? Já tá de pedra, né? E aí. Não vai fazer live não? Para não. Você quer fazer live? Quanto eu fiz 50 mil, pô. Ui. Fiz 50 mil ontem. Ô, Gota. É o bichão, hein? Fala, Claudemir. Ele escreveu. Voltei. Beleza. O telefone não para de tocar. É o... É o... É o dali. É o de cá. É o... É o dito agora ao mesmo tempo. Agora ele se posta aqui pra pegar um café. Já volto. Já almoçou? Não. Pra almoçar não? Tá cedo. Cedo? Meio-dia? É, tá cedo. Aí você toma o café. Eu tomo o café. Só café. Se eu só almoçar aqui, lascou. Vai dar sono. Vou fazer que nem o Tom. Vou bater... Ficar pescando e vou... Perder a carga. Pegar só o UB. Aí você vai pegar só o UB. Igual o Tomzinho. É... Tchau, tchau. E aí... Tchau. 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 E aí E aí E aí Adriano Fernandes escreveu Oi amigo Adriano Fernandes escreveu Mepes E aí 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 D!", E aí E aí E aí E aí Se o senhor está chegando no Guarujá, não estou nem aí, faça a sua entrega e vá-se embora. Prepara aí a rabada rapaz. Não. Está chegando? Então Claudemir, na hora que tu vai abaixar o jogo, lá fala que ele é compatível, tá ligado? E esse daí não era para estar assim não, pô. Tu pode mexer nas configurações lá para ver. Já mexeu? É porque eu não jogo muito no celular. Vou falar para você, eu só tenho dois jogos. do celular, que é passar tempo. Quando eu tenho que jogar Aerotruque assim, que eu vou dormir, que aí eu estou sem sono, aí eu dou uma jogadinha. Mas fora isso, eu jogo mais no computador Aerotruque. Eu passo mais horas jogando Aerotruque do que no celular. Até nas férias eu jogo o Aerotruque. Siga em frente. E aí o que vai ter de rango hoje aí, Cascão? Falei para nós. Comei já. Já almoçou? Já. O que a sua Cristal fez hoje de bom aí? Paga de doida não, Robert. Já quer filar o Bandeca na casa do Cascão? Não dá para filar não, meu amigo. Você mora muito longe. Então não tem como filar. Pode ser o Wander que vá aí e file o Bandeca porque ele só come macarrão. Taldemir Celestino escreveu, o gráfico tudo estava no mais baixo. É esse bosta aqui de J7, eu acho que é pirata. Tu acha que o J7 é pirata? Estou lá J7? Eu tenho, eu... Espera aí, tu tem um J7? O meu que eu uso ali para o negócio é um J3? O J7 é um pouquinho a mais, né? Agora eu já não sei se ele é compatível porque eu nunca baixei esse jogo. O J... Nunca tive o J7. Eu só tenho o J3 ali, né? E nem jogo tem nele direito. O jogo que eu tenho é bem simplesinho mesmo, é só o passatempo mesmo. E é só dois. Siga em frente. Valdemir Celestino. Escreveu. É o meu só que é ruim assim. Tu já atualizou o Android dele? Os drivers aí para ver. Está atualizado? Vou ficar com o planejamento Hispano. O清é. Certo. Será que vai ficar com o aplicativo? E aí? É o que eu faço? É o que eu faço? É o que eu faço. É o que eu faço. É um dinhecer que eu faço aqui no Ciclino aqui. Com café é melhor ainda, é do tapo do tapo. Valdemir Celestino escreveu, é man ele foi duzentos pilo na shopping KK. Ah, foi duzentos reais do celular na shopping KK. Ah, então é Paraguai então. É ele que ele focou por na shopping KK. Shopping é Paraguai. Aí, já não sei o que falar, o patrão falou que é Paraguai, então... É palavra do patrão, então eu não posso te afirmar nada porque eu não sei. O patrão só está deduzindo aí. Não, não, é Paraguai mesmo. Copia é Paraguai. Dozentos reais do celular, Paraguai. Quanto que está um J7? O J7 é mil oitocentos e cinquenta centavos. Paraguai. 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 Ele está aqui o headset Controlar o volante como eu sou E ajustar o headset e passar Caso que eu não tome café com leite em pó Só tomo açaí, leite em pó e banana Café com leite em pó É coisa de gay É nada Mas se tiver açaí, banana e os negócios Aí você falou, opa, chega, papai quer Joga no peito do pai É, açaí, leite em pó Os negócios Joga na mão do pai Que o pai mata Tá na hora, hein? Oi? Tá na hora de eu tomar açaí Mire à esquerda Vou marcar com a Simone pra gente tomar um açaí Faz tempo que eu tomo É? Tem mozão? É, eu e mozão Ah, Deus doido Tá na loja? É Aí o casamento é quanto? Casamento eu tô vendo ainda aí Mas sai, mas o casamento sai Se preocupa não É, mano, eu vou morar na sua casa e pronto Não é pra morar aqui em casa, tem que casar, pô Ah, não tá as trouxas aí Não, não Assim não dá, não Não, a outra pessoa foi diferente Com ela é pra casar mesmo Prepare-se para virar direito Pra tirar da casa de papai e casar Pois é É preto no branco Não, é sério mesmo É preto no branco Deve só chegar lá e falar Ô, sogra, eu vou carregar a sua filha e acabou Não É, que aí você não precisa ficar indo pra lá todo domingo, entendeu? Vai dar mais tempo pra você rodar aqui Oxi Ah, queria até, queria Mas Tem os Tem que fazer o convite lá pra ela, pô De que? Vai, fica mais ela que eu morar com você Já fiz, já Ela não quer não É? Já fiz logo de cara Já a primeira vez Na rotatória Falou como, demoraram comigo? Não, falha assim amor Vamos juntar as trouxas E já era E aí, e aí E aí ela falou não Saia agora É assim que a banda toca não Ela falou não Tem que ter preto no branco Pedir a mão Pra papai e mamãe Entendeu? Tem que casar na igreja Para com isso E no cartório Oficializado É tudo bonitinho É só chegar lá e falar Continue à direita E depois vire à direita Vire à direita É... O bagulho é tudo bonitinho Não se conforme Entendeu? O preto no branco Prepare-se para virar à direita E com você, Sacristal? Casou ou juntou os panos de bunda? Foi? Tombei ela da mãe dela e pronto Tomou ela da mãe dela e pronto Você chegou lá e falou Sogra Vou carregar sua filha Tá bom Já despede aí Acabou Siga em frente O castigão é uma comédia Não falo nada E aí, como foi o comboio ontem? Aí fizemos comboio em madeiro O Marcelo estava também? Está no meio Isso faz 16 horas E depois nós se reunimos de novo Deu uns 7 caminhões Depois de subir 17 Eu vi até aquela parte Que vocês estavam Estacionando e tal Eu acho que vocês estavam Pegando Estavam descarregando Não sei Aí eu vi até esse pedaço aí Aí eu vi tu falando Na hora que eu escrevi Aí depois A minha sogra Lá vai almoçar Lá Ah, foi de atuíno Foi a melhor parte Oi? E essa aí foi a melhor parte Por que? Foi pra filar o bandeja Filar o bandeja Oi, você vai lá também? Não, hoje não Só fila final de semana? Não, eu só vou pra lá Final de semana Aí durante a semana Você fila na casa da sua mãe Não, eu tenho comida Aqui em casa É, mas eu nunca vi Você comendo É porque é o seguinte Vou explicar pra você Pode, vai Eu só vou comer Lá por umas 3 4 horas Tem comida na geladeira Tem macarrão que eu fiz Tem mistura ali Tem feijão Entendeu? Entendi E aí Fora que Eu tô com os tomates Que a mãe meteu pra mim Alface Essas coisas É Aí eu faço saladinha Já era Acabou Tem vezes que eu faço omelete Eu gosto de comer bastante omelete Entendi Entendeu? Eu boto Jogo tomate Cebola Dou uma dourada no alho É, orégano no alho É Não vai manjar então Eu dou Eu dou Meus 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 Tapa Não vou falar Que eu sou Não, eu sou cozinheiro profissional Não Eu dou umas cacetadas De fome eu não passo não Mas a mãe Isso não O negócio mesmo É na hora de fazer feijão Que eu fico Meio barriado Porque Quando eu morava com a minha mãe Minha mãe trabalhava, né Minha mãe tava me ensinando A A Cozinhar feijão Aí eu cozinhei umas duas vezes Estava Aí Uma vez que ela Que eu não sabia que a panela tava com problema Né E aí a panela explodiu Aí você ficou com medo Aí eu fiquei com medo Né Aí Aí quando é assim Eu começo com a minha mãe A mãe vem Faz o feijão E pra mim Aí ela Mas sempre tu fez Só foi uma vez só Eu falei Mas eu fiquei Encontramos Ela vem e faz aí E vou Aí você congela É Eu põe nas tapas aí e congelo Do Duro mês Feijão Ela cozinha um Aqui Eu não sou muito de ficar comendo feijão Eu sou mais viciado em bolacha Bolacha eu sou viciadaço Bolacha você come toda hora Não Eu tomo café Né Tem vez que Agora meu Eu tô tomando café Eu não tô comendo nada Eu só tô tomando café com leite em pó Né E de noite eu não janto Eu tomo Eu tomo um cafezinho Eu pego Um As bolachas Tomo E um leite em pó É Tem vez que é com leite em pó Tem vez que é café puro Tem vez que é café com leite Valdemir Celestino Escreveu Então isso que me dá raiva Trem de pirataria É Mas Primeira vez que eu ouço falar Que Negócio é pirata Né Parceiro Porque Deixa eu só ver Gosto aqui Ah tá Porque o Meu vizinho aqui Ele sempre compra coisa pela shopping E nunca reclamou não Ele tem conta lá Ele Ele ganha bônus lá Né Pelas compras lá Nunca tem problema não Eu mesmo nunca comprei pela shopping Então Então Já não posso falar Entendeu? Valdemir Celestino Escreveu O flash dele é amarelo Oxe Estranho Passado Passado Aê rodou até que hora ontem? Faz Valdemir Celestino Escreveu Agora eu tava na pista É mesmo Cadê o Cris? Ah o Cristiano? Ele encerra a live dele cedo 11h30 11h40 Já tá encerrando Pra Pra ir comer É que ele tá com a solitária Na barriga Com a lombriga grande Se ele não comer A lombriga fica comendo A beirada da barriga dele E aí pronto Aí ele só volta duas horas Duas horas Acho que ele vai jogar Um Dead Vision lá com o Fábio Ou um Dying Light Oi? Não entendi Fala de novo Valdemir Celestino Escreveu KK Coitado É Não Ele joga o Dying Light O Fábio comprou o Dying Light Pra promoção E eles tão jogando Dying Light é o que? É um jogo de zumbi É igual o DayZ Que joga né de zumbi também? O DayZ não é de zumbi também? É Então Não é sobrevivência? Ah Então é a mesma coisa o DayZ O DayZ é aquele lá Que você falou que queria comprar Que você tava jogando pirata? Que eu joguei Não Aquele dali Que eu joguei pirata Foi o Days Gone Ah tá Days Gone Player novo Fala Player novo Escreveu Coração pulsante polegar Apontando para cima Coração pulsante light O DayZ é bom O Days Gone Ele é diferente Que o zumbi É outra transformação De vírus Entendeu? Eles não perderam A Totalmente A noção Entendeu? Eles são humanos Né? Só que É outro tipo de vírus O DayZ já Já é totalmente Vírus mesmo É um bagulho viral Total Os caras O corpo da pessoa Já tá entrando De decomposição E vice-versa Lá O 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 120 Manera Aqui Adriano Fernandes Escreveu 150 Ví se vamos Promodes Kirkenes E OS Está Hoje Adriano Fernandes Adriano Fernandes Escreveu Ví se vamos Junto Rapaz Hoje Hoje Eu não tô no Promodes Não Adriano Hoje Eu tô jogando Normal MP Normal Tô no Arcade Hoje Eu não tô no Promodes Não Acho que amanhã 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 Eu vou tá fazendo No Promodes Amanhã Eu tô que nem o Cristiano Só que O Cristiano faz Eu e a América Eu faço ao contrário Eu faço o MP Normal Dois Duas vezes Dois de MP Normal E dois de Promodes Mantenha-se A esquerda Como eu tenho Dois perfils Eu tenho Um perfil Do Promodes E um perfil Do MP Normal Esse daqui É Esse perfil Do MP Normal Ele também Sai para os Comboios Né E é isso Aí Tu quer ir lá Pro Kirkenes É Rapaz Falando lá Dá pra tu Lá pra aquela Pedreira Do Kirkenes Cê tá doido Lá é o Alto do Borogodó Quer tomar um ban E ficar feliz Vai pra lá Ó Faltando Mil Oitocentos Setenta e nove Tá andando Robertinho Tá quanto aí Cento e vinte Direto Tô Cento e sete Tô cento e sete Só É Tem isso que eu me empolgo Aumentei pra cento e vinte Aumentei pra cento e vinte Eu vou andando de acordo De boa Chegar tranquilo Cento e vinte Não Sem apavor Se apavorar E depois você perde o frete Toma no copo Oitenta de velho Ui É cento e vinte Não Vou de boa Sem pressa Tô sem pressa Bota um cento e cinquenta Não Tá de boa Que eu Pra ter T É T 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 Eu tenho um jeito dele de jogar, eu tenho mil. Você é meu patrão chitado. Não sei disso não. Tu é? Você não falou? Eu não falei não. Tem prova? Tem prova? Você não falou que seu patrão é chitado? Eu não falei nada não. Depois vou falar com o Tom então, que você não falou não. Então tava espalhando aí. O Tom é um loroteiro. É, galera. Opa! Panera o pé, 120. Deixa eu ir com 120. Não, não deixa 120 não. Ah, é uma pancadinha aqui do nada. O caminhão vai pra Nárnia. Pome. Vender 3K é... Mas pome, eu ando a 180 não dou uma batidinha. Já tá acostumado. Porra, aí é foda, né? Que... o que foi? Recomandar 180 não? Não, comigo não. Comigo é até o 110. É o limite do pai. Bota 120 então. É só quando eu me empolgo. Porque eu não tô empolgado não. Ih, oh! E falar em negócio de 120 e tutu, rapaz. Não sabe mais nada de tutu. Tudo deu mais notíso, tutu. Sei não. Será que ele já se mudou? Ou tá viajando? Que o menino agora só tá viajando. É. O negócio agora é botar aquele bagulho... Aquele negócio lá teu lá. Eu quero é viajaaaaaar. Tua agulhaaaaaaar. Tem que ver que essa porra parou de passar o áudio pra vocês aí. E pro PX também. É... Não é o botão lá na hora não? Tu já... Tu já tentou apertar o botão aí pra ver se ele fala? Não, tá apertando, tá funcionando. Mas só tá saindo áudio pra mim. Não sai aqui na call não? Nem na live? Não sai não. Ei, eu vou trabalhar. Beleza, bom trabalho. Valeu. Valeu. Luiz, tá por aí, Luiz? Não, velho. Eu tô em casa. Oxi, tá em casa, né? Na sua casa ou na casa dos outros? Em casa, né? Onde mais? Vai saber, podia estar na casa dos outros. Pegue a saída á direita. E a direita. E aí, o que que manda? Dono, TR Cascal. Eu? Jogo da velha 001 disponibilitou. 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 Vai já, vai fazer três viagens de 3 mil? Tô na segunda Tá naquela que você começou quando você terminou lá na live do Cristiano Não, aquela que eu comecei na live do Cristiano eu já entreguei, foi a primeira Essa aqui é a segunda Eu tava indo pra Báltica Pra Luga Tô saindo de Luga Indo pra... Qual é o nome da cidade lá naquela hora? Tô indo pra Espanha Tô indo pra... O nome é meio complicado de falar Entendeu? O nome é meio complicado de falar O senhor tá vendo a minha live? Tô ouvindo porque eu tô jogando Ah, o senhor tá ouvindo Porque isso não vai dar ânsia de vâmito É, exatamente É porque o senhor já tá de idade Como é que você sabe disso? É porque o senhor sempre vem com essa ladainha Não, não é ladainha É verdade, ué Essa bosta Fica pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Tô andando a 110 Ai, ai Você tá doido Microfone desativado Aí eu vou finalizar essa última viagem aqui Finalizar a live Aí já vou botar mais outra aí em cima Aí só que aí eu vou botar música Eu vou ouvir a música aqui Tá começando com o senhor ouvindo a música Mas aí você não vai... Não vai... É, eu tô jogando... Eu tô fazendo o EAA Eu comecei um EAA novo aqui Do zero Mais outro? É, do zero Eu tô fazendo viadinha curta De mil, mil e pouco Setecentos Novecentos Ô goto Mais um minuto O senhor leva Hã? Quantos minutos o senhor leva? É Ah, uma... sei lá, ué Tô rodando bastante Então eu tô rodando bastante, é Tipo... Ah, um boyzinho admiro aí Tu leva quantos minutos? Roberto, não tem como eu te dizer Porque eu tô fazendo o mapa, né Quando você tá fazendo o mapa Você demora mais, né? Ah, o senhor vai fazer o... Um giro Vai... vai pegar o pincel O rolo Tinta Vai começar a pincelar as pistas Tinta Pintou Tinta 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O tempo? O que é? 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 O que é?